Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Encontro Lusa. Esta tarde a Agência Lusa propõe-se debater o futuro do trabalho. Um evento que conta com o patrocínio da PricewaterhouseCoopers e com a parceria da AES Business School. Vamos ter aqui connosco nas próximas duas horas um painel de cinco oradores e a fechar uma intervenção do Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional. Este debate vai ter moderação de Vitor Costa, Diretor Adjunto de Informação da Agência Lusa. Vamos então dar início a esta conferência O Futuro do Trabalho, Garantir que Ninguém é Excluído. Boa tarde a todos, bem-vindos à Agência Lusa, bem-vindos à conferência O Futuro do Trabalho, Garantir que Ninguém é Excluído. Ao longo dos últimos meses, com o equilíbrio da pandemia de 19, a nossa relação com o trabalho mudou de forma radical. Todos, de uma forma ou de outra, tivemos que nos adabrar uma nova realidade. Ao longo dos últimos meses, temos ouvido vários especialistas dizerem-nos coisas como a mudança no trabalho, o efeito que a pandemia teve na mudança do trabalho, foi só uma asseveração em relação àquilo que já vinha a acontecer, com a digitalização da economia. Temos gente que nos dizem que a produção aumentou durante o tempo da pandemia. Temos quem nos diga que, pelo facto de estarmos em TV Trabalho, vamos sair desta pandemia como pessoas diferentes, como uma cidade diferente. Estes são alguns temas que iremos debater nesta conferência, como podem todos ter visto pelo programa. A conferência inicia-se com uma apresentação de um keynote speaker, o professor Luís Cabral, a partir dos Estados Unidos, depois terá um período de debate e será encerrada pelo senhor secretário de Estado do Emprego. Queria apenas chaventar que, se alguma coisa vai mudar com a pandemia e com a digitalização da economia, esta conferência é um bom exemplo. Muito provavelmente, antes da pandemia, não porque não o conseguíssemos fazer da maneira que estamos a fazer hoje, mas estaríamos numa sala com algumas dezenas ou centenas de pessoas a assistir, com um naipe diferente de oradores, porque muito provavelmente não estaríamos a pôr uma pessoa em direto dos Estados Unidos a participar e não teríamos seguramente o número de inscritos que tivemos nesta conferência. São mais de 400 pessoas que se inscreveram, para além daquelas que nos estão a acompanhar nas redes sociais, no YouTube da Agência Lusa e no Facebook da Agência Lusa. Mas, acima de tudo, não teríamos a ver-nos pessoas de geografias tão diferentes como Angola, Moçambique ou Cabo Verde, entre outros países. Eu iria, então, iniciar a nossa conferência. Como disse há pouco, ela começa com um keynote speaker, o professor Luís Cabral. É um economista português muito conhecido, que vive há muitos anos nos Estados Unidos. Doutorou-se na Universidade de Stanford, em 1989. Foi, depois disso, professor nas Universidades Novas de Lisboa, na London Business School, na London School of Economics, em Berkeley, em Yale. Atualmente, ocupa a cátedra Pagan & Abibull, da Economia da Universidade de Nova Iorque, e colabora com a AESA em Portugal. O professor Luís Cabral tem centrado a sua investigação no estudo da concorrência entre as empresas, com ênfase no setor de mídia e entretenimento. É autor de um livro, em português, Introdução à Organização Industrial, publicado pelo MIT Press, traduzido em sete línguas e adotado por universidades em dezenas de países. O ano passado, em setembro, publicou uma nova versão, preliminar, do livro Introdução à Microeconomia, uma tentativa ambiciosa de revolucionar o ensino da economia. Eu passava, então, a palavra ao professor Luís Cabral. Muito obrigado, doutor Vítor Costa, e muito obrigado pelo convite para falar sobre o futuro do trabalho. Ora, é inevitável que nós falemos hoje muito sobre a pandemia, mas eu gostaria de falar sobre temas, sobre tendências, talvez mais ainda de longo prazo, como sejam a tecnologia, a globalização e, em última análise, o problema da solidariedade no século XXI. E, claro, também falarei sobre os efeitos da pandemia em curso. Mas, começando pela tecnologia, que é, na minha opinião, talvez a tendência de longo prazo mais importante no que respeita ao futuro do trabalho. Quando daqui a um século, mais ou menos, os livros de história económica forem atualizados, não tenho quaisquer dúvidas de que a revolução digital em curso será considerada no mesmo pé que a revolução digital em séculos XVIII e XIX. Isto é, nós vivemos um período verdadeiramente histórico do ponto de vista da economia. E lá há muitas formas de classificar as revoluções. Eu acho que a presente revolução digital pode ser classificada em três estádios diferentes. O primeiro, que são os 20 anos, desde 1975 até 1975, mais ou menos, como é evidente, corresponde àquilo que nós podemos chamar a era do computador, a era do computador pessoal, que é o processo, por assim dizer, da democratização do acesso à capacidade de computação. Eu não preciso ter um mainframe da IBM, qualquer pessoa pode fazer isso. A segunda fase, os 20 anos que vão de 1995 a 2015, correspondem à era da internet. A ideia é da democratização, por assim dizer, do acesso à informação. Qualquer pessoa, em poucos segundos, pode ter acesso a uma quantidade enorme de informação que, anos antes, seria muito difícil de conseguir aceder. E, finalmente, finalmente por já, como é evidente, temos a era da inteligência artificial, que é a fase que nós estamos agora atravessando. Nesse sentido, nos acontecimentos mais importantes que ninguém fala, aconteceu a 14 de Fevereiro de 2011. Duvido que se lembrem desse dia. Para pôr as coisas em contexto, foi um ano crítico novo. Foi o governo de Sócrates, já próximo ao final, que ainda ajudou a FMI. O canal, que era treinado pelo André Velasboas, ganhou... Enfim, só para pôr as coisas em contexto. No dia 14 de Fevereiro de 2011, deu-se um acontecimento verdadeiramente histórico. E fala-se muito pouco sobre isso, infelizmente. Foi o computador Watson, da NBA, venceu os dois melhores jogadores no jogo Jeopardy. Ora, o jogo é um destes jogos de televisão, um bocadinho como o jogo, ou quem quer ser um milionário. Pode não parecer muito importante, quer que se entregue a televisão, mas eu vou até mostrar porque é que isto foi um acontecimento histórico. Há anos antes, já agora, em 1927, o Deep Blue, do IBM, tinha batido o melhor jogador de história, na altura o Gare Kasparov. Mas o Jeopardy, o que aconteceu em 14 de Fevereiro de 2011, é diferente. É um desejo muito diferente. Porquê? O FMI, para que esse é um sistema de inteligência artificial, ganhar um jogo que é em linguagem natural, em inglês, não com instruções de computador, em legal. Portanto, o Watson ouve inglês e fala em inglês. Istas, como nestes jogos de cultura geral, estão cheias de trocadilhos, de referências culturais, de coisas que têm muito a ver com a experiência humana e que não é uma coisa como um jogo de computador, como o estadereço. E o Watson ganhou. E ganhou com certa vantagem, devo dizer. Este foi, na minha opinião, um momento super importante na história da inteligência artificial. Porque já se fala muito de inteligência artificial desde os anos 60, mas o que isto é que isto é mesmo a sério. Chegou um momento em que, de facto, a inteligência artificial está muito próxima da experiência humana ter um impacto significativo. Já agora, um terceiro acontecimento que também falaria, em dezembro de 2018, portanto, há menos de dois anos, a Alphabet, que é em Google, anunciou os resultados, que é um computador que, partindo do zero, aprendeu sozinho, sozinho significa unsupervised learning, intervenção humana, aprendeu a jogar. A primeira coisa que os humanos lhe deram foram as redes, que é uma coisa que se explica facilmente. Em poucas horas, já era capaz de ganhar os melhores redes do mundo. Em dois dias, já ia ganhar o melhor computador de estadereço. Portanto, temos aqui uns acontecimentos muito importantes. Por um lado, a capacidade dos sistemas de inteligência artificial, e é-se muito próxima da experiência humana. Primeiramente, falar, conversar, em linguagem, em segundo lugar, a capacidade de aprendizagem não supervisionada. A ideia destes sistemas podem aprender muito. É evidente que esta aprendizagem e a linguagem não são, e em tudo, não são a linguagem humana e a aprendizagem, mas estão muito próximos. Portanto, para estes práticos, são, está com um bom substituto. Ora, que impacto é que isto vai ter no emprego? Grande questão, não é? Claramente, que eles vão ser destruídos. Em 2030, mais ou menos, nós vamos olhar para ver a profissão de taxista, e com a mesma nostalgia, hoje falamos de datilógrafos. Era uma coisa até os anos 80 e ainda havia muitas vezes. Já não há datilógrafos e datilógrafos. Isto pode levar-nos à tentação, depende-se do progresso tecnológico, queria dizer. No entanto, o que a experiência mostra de várias revoluções tecnológicas no passado, é que a destruição de emprego vem acompanhada com a criação de nove sete. Vejam o que aconteceu em Portugal desde o 25º. Em 1974, 30% da população ativa trabalhava no setor, 34% no secundário e 3% diário. Em 2019, 5% estão no setor primário, enquanto cada 70% estão no setor associário. Isto é, nas últimas décadas, centenas de postos de trabalho foram destruídos nos setores primários. Mas, no entanto, foram-se imensos empregos no terceiro associário, que mais daram aquela cada. Para dar um exemplo ainda mais radical, a porcentagem de pessoas no setor primário, reparem neste número, a porcentagem de pessoas no setor primário baixou de 74,5 mil e oitocentos, também, para ordenar um bocadinho para trás, 75%, essencialmente, 1.800, para 56.900 e 2.000, 1,5. Para 55.900, nós estamos a pensar já na massa industrial do século XX. No princípio, quase uma população americana do setor primário. Hoje em dia, apenas 1%. Portanto, as revoluções tecnológicas mudam muito o trabalho, mas não destroem o trabalho. Destroem-se empregos, mas criam-se novos empregos. Portanto, para não perguntar, quais é que vão ser estes novos empregos? Se perguntassem, em 1909 seriam os novos empregos, em 2000, que criam? Alguém se lembra? E os profissionais de futebol? De crios de computador? De cabeleireiro? Isto é, resumindo, que a inteligência social vai criar um exército de antes, para utilizar a expressão do Karl Marx, é no mínimo exagero. Eu não sei quais é que serão os novos empregos, tenho alguns a falar mais sobre isso mais à frente, mas claramente, a revolução digital não vai criar desemperecer. Isto não significa que não haja problemas, claro que há problemas. com o que é uma fundamental com esta revolução digital, primeiramente com a inteligência social, a evidência, é que a evidência mostra que a inovação desproporcionalmente mais qualificada. Aquilo que os economistas são a skill-based technical, progresso tecnológico enviesado respeito às atividades das pessoas. Para os que trabalhamos com informação, o motor de busca da Google implicou um enorme aumento de produtividade. Pensem o que é que seria um dia, trabalhar, passar um dia, sem poder utilizar o motor de pesquisa da Google ou outro. O tempo que a gente perderia se não pudéssemos utilizar o motor de pesquisa da Google. No entanto, para um trabalhador num call center, por exemplo, os modelos de inteligência social vão, muito provavelmente, implicar a perda do emprego. Portanto, este impacto desigual da inteligência social é o maior problema do mundo de vista do futuro do trabalho. No entanto, que a gente de desemprego percebe, é que a qualidade dos empregos, dos trabalhos, vai mudar muito. Ok, o segundo tema que gostaria de falar é o tema da globalização. Outra grande tendência que terá grandes implicações para o futuro do trabalho. Deixa-me começar por falar apenas de uma história. Há dois ou três anos, isto é muito antes da pandemia, atenção, há dois ou três anos, uma pianista que tocava num grupo de jazz em Nova Iorque vem-nos dizer que ia deixar de tocar connosco. Hoje, planeava voltar à plana. Ela era a placa. Era e é. E a nossa primeira reação foi pensar, coitada, foi despedida, foi despedida, e agora não tem visto e vai ter de voltar para a plana. Mas não, nada disso. Não era nada disso. O padrão estava super contente com ela, gosto imenso dela, mas eles chegaram à conclusão que, quer dizer, não era necessário ela estar em Nova Iorque porque ela trabalha em sistemas de software. O custo de vida é muito superior em Nova Iorque do que é em Varsóvia. Ela tem muitos familiares em Varsóvia e não tem familiares em Nova Iorque. De modo que chegaram à conclusão que, quer dizer, tu podes continuar a fazer exatamente o mesmo que faz aqui em Nova Iorque podes fazer em Varsóvia. E assim foi, foi para Varsóvia. Quer dizer, quem perdeu foi, foi o grupo de jazz, fomos nós, temos a que encontrar a papel pianista. Ora, este é um exemplo de uma tendência de longo prazo super importante no processo de globalização. Aquilo que algumas pessoas falam como a economia não espacial. Primeiro, o comércio internacional, a primeira globalização, que foi o Cristóvão Colombo, estamos a falar da comércia de especiarias e de outros produtos raros. Depois, temos o comércio de produtos de consumo em massa pós-relação industrial. Hoje em dia, estamos num mundo já muito global em que se trocam produtos, capital, pessoas, tudo isso atravessa fronteiras. No entanto, aquilo que nós vamos ter no futuro, cada vez mais, é um futuro em que o que passa de um lado para o outro já não são pessoas, já não é capital, já não são mercadorias, continua a haver isso. mas o mais importante será a informação, que vai passar de um para o outro. É a quarta era da globalização, por assim dizer. É que a economia será um pouco como a economia não espacial. Isso significa que a localização física passará a ser muito mais importante como ponto de residência do que como ponto para o trabalho. Isso significa que as condições que cada pessoa, nomeadamente as suas habilitações, são cada vez mais importantes do que as características do país onde trabalha. Para Portugal, agora, isto é uma coisa boa. É muito boa. Recentemente, estava a ver uma série de tweets no Twitter sobre uma empresa americana da Califórnia, com Francisco, que está abrindo um histórico em Portugal e que se queixava muito sobre questões de burocracia em Portugal. E alguém respondia no Twitter, bom, mas se é assim, porquê que não vais para a Irlanda? Abra um escritório na Irlanda em vez de abrir em Lisboa. E ele dizia, ah, é que é muito mais fácil trazer pessoas para Lisboa do que trazer para Dublin. E é verdade, porque eles não precisam, não estamos a falar aqui de investimento físico de fábricas, estamos simplesmente a falar de um escritório onde as pessoas vão trabalhar, neste caso, em sistemas, em cloud, em cloud systems, que é o que eles fazem. Portanto, esta ideia da globalização terá um efeito enorme, na minha opinião, mas um fator óbvio que o Dr. Vila Costa falou na sua introdução é a emergência do teletrabalho. Isto sugere que nós não vamos voltar para janeiro de 2020 e eu, de facto, acho que nós nunca voltaremos a janeiro de 2020. Mas, quando o pior tiver passado, em que pé nós estaremos no que respeito ao teletrabalho? Na minha opinião, a contribuição que eu, como economista, posso dar e estarei muito mais interessante, muito mais interessado em ouvir as contribuições de pessoas mais dedicadas a aspectos organizacionais ou médico ou de psicologia do teletrabalho, mas eu penso que a contribuição que a economia pode fazer neste sentido é a chamada lei dos rendimentos imaginários de crescentes, que é uma expressão muito complicada que em português se poderia traduzir por nem oito nem oiteta. Isto é, se eu já for quatro dias por semana ao escritório, a vantagem de ir um quinto de ir ao escritório é muito pequena e portanto eu acho que o teletrabalho nesse sentido teria grandes vantagens. No entanto, nunca ir ao emprego também tem grandes custos, isto é, ir pelo menos um dia por semana ao emprego tem enormes vantagens porque há muitas coisas em que o contato pessoal tem um valor enorme que o teletrabalho não consegue substituir completamente. Portanto, o futuro do trabalho para mim nesse sentido é encontrar um modelo equilibrado entre voltar a janeiro de 2020 e continuar num regime semelhante ao de confinamento em que nós estamos cinco dias por semana aliás, sete dias por semana em casa, bem em particular de segunda a sexta trabalhando de casa. Isto será uma coisa complicada porque não é somente o balanço entre ficar em casa e ir ao emprego é também o balanço entre vida privada e vida de trabalho são coisas complicadas em que muitas pessoas que sabem muito mais do que eu sobre isso têm trabalhado mas claramente este é um dos aspectos em que o futuro do trabalho será altamente altamente influenciado. Finalmente, falar um pouco sobre então aquilo que é de alguma forma o tema desta nossa conferência hoje falar um pouco sobre solidariedade. Pelos motivos que eu mencionei anteriormente a tecnologia e a globalização funcionam como que estruturas de desigualdade pode ser uma expressão um bocadinho marxista mas acho que de facto há aqui muito isso estruturas de desigualdade tendem naturalmente para a desigualdade a tecnologia e a globalização são forças naturais para a desigualdade e além disso há aqui ainda um elemento adicional que não me mencionei até agora que é a economia a gig economy ou a economia do pescado não sei como é que se dirá em português a gig economy será cada vez mais importante ou é dizer que com todo o alarido sobre as eleições nos Estados Unidos poucas pessoas prestaram atenção à proposição 22 que os eleitores da Califórnia votaram há duas semanas e votaram com quase 60% de votos a favor essencialmente a proposição 22 significa que os trabalhadores da Uber e de outras plataformas como a Uber vão ser considerados como fornecedores de serviços não como trabalhadores da Uber isto terá um impacto enorme não só na Califórnia como no resto dos Estados Unidos e na minha opinião por efeito dominó em muitos outros países no mundo para muitas pessoas isto é uma derrota enorme para os trabalhadores porque se eu não sou um empregado da Uber sou simplesmente um fornecedor de serviços a Uber não tem de me dar quaisquer benefícios por isso é que a Uber gastou milhões e milhões de dólares a fazer campanha pela proposição 22 e ganhou e ganhou portanto muitas pessoas veem aqui uma grande derrota para os trabalhadores mas para mim mais do que uma derrota para os trabalhadores é um sinal que nós temos de mudar fundamentalmente o modelo de solidariedade social que temos desde os anos desde a segunda guerra reparem o modelo que nós vivimos é um modelo relativamente recente essencialmente desde a segunda guerra mundial e já já não vai sobreviver muito mais na minha opinião portanto chegamos assim ao subtítulo da conferência de hoje garantir que ninguém é excluído como é que nós vamos fazer isso neste admirável ou temível mundo novo como queiram chamar eu estou certo que vamos ouvir várias ideias hoje durante o debate mas deixo aqui uma ideia primeiro parece-me e muito importante distinguir o direito ao trabalho do direito ao emprego o trabalho é uma parte absolutamente essencial da condição humana da focação de cada pessoa o emprego estável numa empresa ou no Estado pelo contrário é um fenómeno do século XX é um fenómeno muito recente não é uma coisa fundamental da natureza humana e em grande medida na minha opinião tem os dias contados especialmente no que concerna pessoas com menos qualificações muitos desses empregos vão ser vítimas do progresso tecnológico e da pandemia também já agora e os novos empregos vão conseguir serão frequentemente empregos tipo Uber isto é empregos com pouca estabilidade e com poucos benefícios sociais aliás isso já é em Portugal já é uma realidade para muitas pessoas deve ser por esse motivo parece-me que o novo modelo de solidariedade social deverá claramente separar os benefícios sociais em particular a segurança social do emprego já agora nos Estados Unidos eu também faria a separação entre a saúde o seguro de saúde e o emprego se eu disser em Portugal que uma pessoa nos Estados Unidos não tem emprego não tem acesso à saúde a reação é mas isso não faz sentido nenhum é evidente não faz sentido nenhum mas pela mesma bitola porque é que em Portugal os benefícios sociais como a segurança social têm de estar associados ao emprego porquê? quer dizer historicamente há motivos por que isso seja assim mas essencialmente não tem de ser assim portanto a minha proposta é completa separação entre benefícios e emprego no meu mundo ideal se o empregador quiser que o trabalhador leve 500 euros para casa o empregador deveria ter de gastar exatamente 500 euros nem mais 1 euro claro que para que isso seja possível nós vamos ter de criar um novo sistema de segurança social baseado em contas pessoais financiadas por uma contribuição básica universal do orçamento do Estado portanto vamos ter de fazer um sistema alternativo o que eu estou a dizer é vamos tirar esse ónus do empregador e vamos pô-lo na comunidade nomeadamente através do Estado através do orçamento do Estado e uma contribuição básica universal isto por sua vez como é evidente vai requerir uma reforma fiscal que compense a perda de receitas da tributação do trabalho o trabalho em todos os países da OCDE está super tributado neste momento e isso não faz muito sentido e faz cada vez muito sentido se nós queremos continuar a garantir o direito ao trabalho não é a mesma coisa que o direito ao emprego mas o direito ao trabalho temos de dar melhores condições às empresas para que ofereçam esse trabalho e temos de lhes dar menos incentivos a que apareçam com inovações que não aumentam muito a oportunidade mas que basicamente substituem o emprego que são os robôs nas fábricas que são as máquinas atentas que são os check-outs automáticos nos supermercados são coisas sim, interessante melhora um bocadinho a probabilidade mas tem um efeito enorme de diminuir a procura de trabalho nomeadamente para o trabalho não qualificado portanto eu tenho algumas ideias sobre como fazer esta reforma fiscal e estarei disposto a falar mais sobre isso mas para já penso que pararia aqui para não passar além do tempo que me tinha sido dado e termino agradecendo a vossa atenção obrigado professor, muito obrigado muito obrigado pelo seu contributo que foi digo eu tem tanto de esclarecedor como de assustador porque essa transição entre um modelo e outro não será seguramente fácil nós passávamos agora para a parte de debate os nossos convidados são Betty Larson que é partner da People and Organization da PricewaterhouseCoopers Clara Trindade diretora de Recursos Humanos da L'Oreal José Luís Carvalho diretora de Recursos Humanos da CUF e o psiquiatra António Sampaio boa tarde a todos obrigado por terem vindo espero que tenham todos tenham visto e ouvido a intervenção do professor anterior nas melhores condições eu começava com uma pergunta para 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 que basicamente é esta nós hoje quer por via da pandemia quer por via da digitalização temos cada vez mais pessoas a trabalhar a partir de casa e que desafios é que aqui se levanta às empresas e o que é que a PDVVC nesta área em concreto em que de People and Organization pode contribuir para que se torne esse trabalho mais útil e mais fácil para as pessoas e para as empresas Boa tarde Vitor antes de mais gostaria de agradecer pelo convite é um prazer estar aqui e partilhar deste painel bom Vitor em que é que nós podemos contribuir eu se calhar iria dar aqui uma introdução sobre aquilo que é o nosso portanto o nosso foco nos últimos anos no tema pessoas a PDVC tem acompanhado de forma muito próxima os CEOs em todo o mundo incluindo em Portugal e de facto nos últimos anos o tema pessoas o tema talento tem sido uma das prioridades destes CEOs e o que é que estes CEOs têm-nos dito têm-nos dito que de facto um grande handicap para o desenvolvimento dos seus negócios tem sido a falta de competências ou skills que sejam adequados para fazer face às necessidades dos seus negócios ora só para terem uma ideia muito recentemente um estudo que nós fizemos onde também fomos ouvir os CEOs disseram de 74% disseram que continuam a ter uma dificuldade gigante em encontrar skills adequados e quando falam em encontrar skills não só de pessoas que estão no mercado mas de pessoas que estão dentro das suas organizações das suas empresas mas por outro lado nós temos um conjunto de grandes pessoas que também estão dentro das organizações que nos dizem que estão disponíveis para que sejam treinadas ou repreinadas em alguns skills para fazerem face a esses desafios ora o que nós temos de facto constatado é que existe um gap entre aquilo que os CEOs dizem-nos e a vontade que têm de tornar estas pessoas ou de procurar esses skills e encontrá-los no mercado e depois há o gap de não acontecer enfim este reskilling ou esta reconversão de competências das pessoas de forma ou com a velocidade desejada ora esta pandemia veio acelerar há quem diga que a pandemia veio acelerar em 5 anos aquilo que seria o futuro das empresas e o futuro do mercado de trabalho mas também veio demonstrar que embora nós tenhamos várias pessoas no mercado com as competências que procuramos o caminho ainda é longo Vítor o caminho ainda tem de ser feito e com a tónica da velocidade eu não poderia concordar mais com o professor Luís Cabral que muito bem disse que a tecnologia não destrói apenas os empregos mas também cria grandes oportunidades e eu considero que é nessas oportunidades que nós temos que nos focar seja a nível dos governos seja a nível dos privados temos que começar a olhar de forma muito crítica de forma muito cuidadosa para as pessoas que nós temos dentro das nossas organizações e para garantir que de facto ninguém é excluído nós temos que perceber quem é que nós temos perceber como é que estas pessoas podem ser enfim formadas trabalhadas acompanhadas para manter e aqui passo a expressão manter a competitividade e a empregabilidade dessas pessoas como é que isto pode ser feito bom é importante que como se disse o futuro portanto depois desta pandemia nós vamos voltar provavelmente a uma uma forma de trabalhar misto ou seja trabalho remoto e trabalho presencial mas é preciso que haja aqui disciplina é preciso que haja aqui equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional só por uma curiosidade nos recrutamentos que temos feito já temos pessoas a dizerem-nos que querem trabalhar mas não querem ter obrigatoriedade de irem para os escritórios portanto isto já é uma tendência ou é uma tendência que já vem do passado mas agora de novo pós pandemia isto vai continuar a ser uma realidade isto leva-nos a outro ponto que as políticas de recursos humanos das empresas têm que ser revistas têm que ser revistas a nível dos benefícios nós durante a pandemia vimos várias pessoas começaram enfim a ter desafios logísticos por estarem em casa pessoas enfim desde cadeiras para trabalharem porque ficam oito horas nove horas dez horas sentadas no mesmo sítio e em casa as pessoas não têm as condições que têm nos escritórios também vimos que há uma necessidade de acompanhar as pessoas de uma forma mais próxima porque as pessoas não estão dentro dos seus locais de trabalho como estariam enfim como estavam em janeiro portanto é importante as empresas criarem programas é importante estarem próximo das pessoas e segurar porque as pessoas não perdem a cultura da organização por não estarem dentro das suas instalações o modelo de coaching tem de ser reinventado o modelo de coaching tem de ser reinventado por forma a estar mais próximo das pessoas porque é muito mais fácil e muito melhor estar olhos nos olhos falar com as pessoas presencialmente do que estar enfim numa tela de computador e de facto nós consideramos que estes são alguns elementos que devem ser levados em consideração e que devem ser revistos quando pensarmos no pós-pandemia eu se calhar ia só de falar aqui em mais um tema Vitor não sei se tenho tempo ou se quer passar para outra pessoa bom ainda relativamente àquilo que é portanto as skills que as pessoas precisam as competências que as pessoas precisam para este período eu diria que não são muito diferentes daquelas que precisávamos em janeiro apenas como eu disse houve aqui uma aceleração eu se calhar iria fazer até referência a um estudo que foi agora publicado do Old Economic Forum é um estudo que está disponível desde o final de outubro que fala das competências que são importantes para fazer face aos desafios que nós temos elas passam desde a forma como nós pensamos a forma como nós tratamos a informação e o Old Economic Forum focou em 15 mas haverá mais certamente depois as outras passam pelo uso da tecnologia e curiosamente eu achei que este ano íamos ter muito mais competências tecnológicas na lista mas não foi tanto uma surpresa mas foi tanta lista mais vasta de competências como resiliência inteligência emocional persuasão negociação liderança capacidade de influenciar destacaram-se este ano ok obrigado eu passava agora para a Clara Trindade eu na prática vou fazer esta pergunta à Clara mas depois também ao José Luís Carvalho vocês tiveram estão em empresas que tiveram uma experiência excelente ao terem que liderar com a pandemia a Clara num setor mais serviços o José Luís Carvalho no setor da saúde que teve que lidar de frente com a pandemia e claro a pergunta é um bocadinho esta daquilo que vocês vivenciaram ao longo destes últimos seis oito meses como é que a Clara vê que vai ser o futuro do trabalho no pós-pandemia Obrigada Vitor bom boa tarde a todos primeiro acho que é muito interessante nós falámos de teletrabalho mas a L'Oreal tem muitas pessoas em loja e efetivamente o contexto de pandemia fez com que nós também para essas pessoas tivéssemos que em quase o dia para a noite repensar o que é que fazíamos com elas e aqui só queria fazer um destaque porque acho que claramente o teletrabalho tem vantagens e desvantagens algumas já foram citadas mas no caso as pessoas de loja nós conseguimos quase o dia para a noite criar autênticas escolas virtuais e de alguma forma colocar na agenda como prioridade todo o upskilling portanto efetivamente estes momentos também trazem a possibilidade de reinventarmos e pensarmos no que é que é prioritário e nesse caso nós conseguimos utilizar esse tempo dessa forma sobre o futuro do trabalho acho que há muita coisa que nós falámos que a Bete comentou se calhar andámos 5 anos para a frente eu se calhar diria que andámos 20 acho que as organizações também têm tempos diferentes mas uma coisa é certa acho que nós todos estamos de acordo que o amanhã que já começou hoje precisa de mais agilidade precisa de mais reinvenção precisa de mais humanização e confiança e se calhar só partilhar aqui algumas ideias convosco precisamos de mais agilidade nós estamos num mundo em que precisamos tomar decisões sobre pressão já não vale a pena dizer que o mundo é vulca mas também precisamos olhar para estas situações que são situações muitas vezes de stress para melhorar as organizações e reinventar os nossos modelos de negócio portanto há um olhar muito positivo a estes momentos de disrupção que têm que ser aproveitados e falamos agilidade porque falamos de tentar muitas vezes de falhar mas um bocadinho como aquela imagem da água que se adapta às diferentes formas por onde passa assim têm que ser as organizações para lidar com os diferentes contextos ao longo do tempo pois acho que há um enorme desafio neste futuro do trabalho que é conciliar o já com o amanhã nós nas organizações sentimos muito isso e neste momento se calhar falamos de cortes de custos falamos de negociar a realocação de recursos entre áreas algumas muito mais assobrevadas com o oracle ou outras menos falamos de priorizar a segurança e a saúde dos cobradores que não pode esperar mas também temos por o amanhã na agenda e portanto tudo o que tem a ver com uma realidade que chegou mais cedo no caso da L'Oreal muito ligada ao e-commerce do ponto de vista de negócio mas que leva a importância de estratégias de continuar o upskilling portanto a formação das pessoas e o reskilling porque às vezes é simplesmente mudar o set de competências para que as pessoas continuem a tornar valiosas no futuro depois avançar a todo vapor na transformação digital acho que todas as organizações já tinham incorporado isto mas de alguma forma tudo o que é o upskilling digital garantir os bons budgets portanto o bom investimento por trás disto rever sistemas é realmente fundamental isto não tem uma ordem mas uma outra ideia é a questão do engagement e da cultura das organizações é algo que nos preocupa muito na L'Oreal porque é uma empresa que vive muito das relações do quando estamos juntos e portanto nós não somos uma empresa de tecnologia onde o 80 como dizia o professor Luís Cadal pode funcionar ou seja de estarmos todos permanentemente em teletrabalho e realmente manter o engagement e a cultura viva é um desafio nestes modelos mesmo que sejam híbridos mesmo onde talvez obtemos por estar metade do tempo em casa metade do tempo no escritório portanto é fundamental que a liderança e os processos de comunicação ajudem a manter estes níveis de engagement altos e só duas ideias mais que estão também na nossa agenda e que são uma preocupação em termos do futuro trabalho a saúde mental eu não sou psicóloga sou economista mas efetivamente como diretora de recursos humanos aquilo que temos sentido na L'Oreal é uma e já tinha começado antes obviamente é uma emergente necessidade de dar resposta a preocupações na área da saúde mental e que passa obviamente por programas transversais ligados ao bem-estar mas também ao papel das lideranças que tem um papel fundamental na minimização dos fatores de stress na organização mas sem dúvida é uma área que vai ganhar muito peso e que tem que ser trazida para a equação e não quer dizer por último mas não sendo menos importante as pessoas realmente em todas as suas competências vão ser altamente impactadas e portanto se por um lado temos condições de dar um ambiente mais flexível e que é importante porque as pessoas valorizam para as suas questões de conciliação e porque a máxima flexibilidade para a máxima produtividade por outro lado o professor Luís Cabal também mencionou a questão da globalização passamos a competir todos por um ambiente comum porque não importa onde estamos e é mais importante onde a nossa cabeça está do que o nosso local físico e acho que isto também traz desafios de manter as pessoas relevantes para competirem neste mundo de talento global Ok, obrigado José Luís como é que foi a vossa experiência e o que é que retiram dessa experiência para aquilo que é trabalhar no setor da saúde em que o teletrabalho muitas vezes é impossível obviamente é possível fazer consultas sem ser presenciais mas num hospital tudo isso se torna mais difícil imagino eu como é que vê o futuro depois da pandemia passar? Muito bem Vitor muito obrigado é verdade nós lidamos aqui na CUV com estas duas realidades mal se iniciou esta crise esta pandemia nós mantivemos todas as unidades abertas e portanto se calhar falaria em primeiro lugar como é que nós abordámos este acompanhamento aos nossos colaboradores e acho que isso é uma tendência que vai ser reforçada no futuro porque vamos sempre ter acredito eu pequenas crises já se falou aqui do mundo VUCA ele vai continuar esperemos que esta acabe rapidamente mas vamos ter com certeza mais desafios para a frente e portanto a nossa preocupação temos duas realidades a primeira preocupação realmente naquelas funções passíveis de teletrabalho foi avançar para o teletrabalho e já vou falar um bocadinho o que é que já aprendemos até agora e ao nível das unidades acho que houve aqui uma grande preocupação com a segurança dos colaboradores e com a segurança dos nossos doentes e portanto o que eu destacaria aqui foi um aumento exponencial da nossa capacidade de comunicação de escuta e de empatia e isso acho que foi um verdadeiro desafio para as lideranças e um desafio também para a organização nós estabelecemos canais de comunicação informais nós estabelecemos gabinetes de crise portanto houve aqui uma agilidade e uma capacidade de gestão de equipas que se calhar já vinha a ser acelerado mas que a situação levou-nos aqui a um extremo e portanto essa parte queria destacar acho que vai ser uma tendência também para o futuro do trabalho é esta aproximação entre chefias e equipas esta necessidade da escuta tínhamos muitas vezes reuniões mais só para ouvir porque ainda não tínhamos as respostas e aqui também se calhar daria outro ponto que o Julio ainda não foi mencionado que é um bocadinho e que vai acontecer também como tendência é esta tomada de risco esta tomada de decisão por parte das lideranças muitas vezes nós estávamos em momento em que não sabíamos como é que íamos estar na próxima semana e portanto teríamos de tomar decisão mas teríamos de ter a humildade passado dois ou três dias para dizer olha afinal não é este o caminho desculpem lá mantivemos aqui mas agora vamos ter que virar à direita porque quando tivemos este novo enquadramento esta nova realidade e portanto afinal vamos fazer por aqui e eu acho que isso também foi importante porque mais uma vez aproximou bastante as chefias e as equipas e portanto acho que isso estreitou asses entre as equipas e acho que as equipas vão sair muito unidas pelo menos ao nível hospitalar houve aqui criação também uma ligação muito forte nas equipas multidisciplinares houve aqui muita ligação entre a parte clínica e a parte não clínica a cadeia logística aqui teve uma importância fundamental toda a área de qualidade e segurança de interação com os controles de infecção portanto isso fortaleceu bastante a nossa diria a nossa cultura e o nosso espírito de equipa o que é que já aprendemos também em relação a teletrabalho e eu já dei este exemplo uma vez vou só repetir nós no início estávamos aqui num processo de ter a CUV como empresa familiarmente responsável e uma das iniciativas era ter a possibilidade de teletrabalho e começámos com um piloto fizemos um piloto numa direção e a ideia era ter um dia por mês em teletrabalho ou dois dias qualquer coisa assim e testar se mantenhamos a produtividade enfim e de repente um dia para o outro tivemos que mandar minhas pessoas em teletrabalho portanto eu concordo muito com o que o professor Luís falou e com o que já foi aqui falado eu acho que e a Clara acabou de dizer 20 anos eu acho que ao nível da tecnologia nós demos aqui um salto brutal e portanto isso vai ser algo que vamos levar daqui para a frente e que vamos ter sempre agora em atenção por outro lado também verificámos que algumas funções pela sua interação por algum desafio também tecnológico não vão ser completamente possíveis de estar em teletrabalho e portanto nesta enfim vou-lhe chamar nesta segunda vaga nesta nova onda já repensámos e criámos as condições de segurança que conseguimos criar para que as pessoas rodassem mas evitámos o teletrabalho porque verificámos que enquanto grupo de saúde e para algumas funções seria difícil ter um teletrabalho total e portanto acho que vai ser muito também na onda do que o professor Luís disse em 880 vamos ter aqui certamente várias modalidades dentro das organizações e isso vai ser outro desafio não vamos conseguir ter as mesmas medidas os mesmos modos provavelmente para todas as funções e para todas as pessoas e vamos ter que habituar a isso e enquanto responsável por recursos humanos acho que vamos ter todos esta responsabilidade de garantir a maior equidade mas não vai ser possível ter a mesma solução para todos acho que um ponto também que queria destacar foi ao nível da criatividade tenho aqui alguns mix feelings acho que a criatividade funciona muito com a interação entre as equipas com a presença e isso é claro mas também tivemos a oportunidade de fazer aqui coisas diferentes que se calhar nunca teríamos feito como a Clara estava a dizer nós tivemos aqui uma iniciativa com a abertura do Hospital Cufetejo estávamos num num processo grande de recrutamento e fizemos uma iniciativa que chamámos Open Day Virtual que foi abrir um dia virtual com diversos gestantes para para recrutamento e para recolher CVs e para o esclarecimento de dúvidas e para falar sobre o plano de carreira na Cuf e conseguimos chegar por exemplo a pessoas que nunca chegaríamos numa realidade dita normal chegámos a pessoas que estavam lá fora que estavam interessadas a vir para cá para Portugal e portanto eu acho que a criatividade aqui é a necessidade da relação em género acho que conseguimos fazer coisas mas acredito que manter isto a 100% provavelmente a criatividade será aqui algo penalizada acho que ao nível da cultura e valores também aprendemos nós tivemos aqui dois, três meses sem conseguir fazer as tradicionais sessões de acolhimento de integração somos um grupo que tem aqui este forte respeito pela nossa cultura pelos nossos valores portanto sentimos falta disso estamos agora a tentar reparar e a pedir às pessoas e a fazer essas sessões meio virtual meio real dependendo das condições de segurança que conseguimos realizar mas isso acho também vai ser importante acho que mais uma vez gostei muito do 880 nós dentro do ciclo colaborador e da experiência do colaborador com certeza vai ter que haver sempre momentos presenciais e portanto acho que isso é muito importante e a integração para mim é um momento claro se calhar só para terminar falava um bocadinho do futuro e falou-se aqui muitas competências e a Bete falou aqui e eu enfim do que tenho visto agora e também lido e falado porque acho que este momento também foi ótimo tivemos sempre todos muitas conversas estávamos em terreno desconhecido e foi importantíssimo partilharmos aqui uma série de práticas nós agora aqui na CUF aproveitámos também este momento para rever as nossas competências que fazem parte do processo de gestão de desempenho e tínhamos aqui dois grandes objetivos para já que estas competências futuras competências CUF nos ajudassem em todos os processos de recurso humano em gestão de carreira em recrutamento e chegámos aqui à conclusão que devíamos ter duas soft skills que deveríamos avaliar que são capacidade de aprendizagem e capacidade de adaptação e eu acho que isso vai ser muito importante para o futuro como dizia o professor Luís Cabral eu acho que também estou otimista em relação a esta revolução digital acho que ela provavelmente em termos de criação líquida de emprego vai criar emprego mas vão ser empregos muito diferentes e portanto acho que há aqui um ponto como diz a Bete e uma grande responsabilidade das organizações de poderem fazer esse upskill poderem ajudar as pessoas a adaptarem-se a aprenderem a colaborar mas também acho que há aqui uma grande exigência por parte das pessoas dos colaboradores para ter uma postura muito proactiva e as empresas acho que vão cada vez mais valorizar as pessoas têm que ter esta capacidade de aprendizagem contínua vão ter que estar disponíveis para aprender vão ter que muitas vezes temos um dia-a-dia escutante e não temos tempo para ver outras coisas para ver benchmark para ver outras formas de fazer e vamos ter que ter essa disponibilidade e isto que reta outra responsabilidade para as FIAS que também vão ter que dar essa disponibilidade quando eu falava em aproximação em desfias e equipas acho que o tema do empowerment que já foi falado vai ser importantíssimo nós vamos ter equipas que vão ter muita experiência que vão ser experts em várias áreas e os líderes vão ter que saber gerir isto e vão ter que dar espaço para a aprendizagem e portanto aqui acho que vamos ter fenómenos como funções falava-se muito já antes da pandemia que a tecnologia ia acabar com funções provavelmente vai acabar com funções mas também vai acabar com atividades dentro das funções onde a inteligência artificial entra e portanto a pessoa que hoje em dia faz uma função vai ter metade das atividades que fazia feita por uma máquina ou o que for e portanto vai poder ter muito mais valor acrescentado nas outras atividades ou vai ter que se calhar procurar e aprender e sugerir outras atividades eu vou dar um pequeno exemplo concreto e com isto termino nós temos uma área aqui de contratos que faz todos os contratos para todos os nossos colaboradores e já vínhamos com este processo de automatização desta área nomeadamente de minutos de contratos porque são centenas de milhares de contratos por ano e a pessoa que tem essa função de repente sugeriu soube de um programa que se chama um programa de apoio de Converte Mais aplicou-se veio aqui sugeriu fazer isto portanto eu acho que esta lógica esta postura proactiva da pessoa também vai ditar muito que não é escolhida isto não é fácil de fazer eu sei que há muitos desafios mas eu acho que vai haver aqui tem que haver aqui uma parceria muito forte entre o que a Beto estava a dizer de CEOs preocupados e as empresas a darem essa possibilidade de learning de aprendizagem mas também tem que haver uma postura muito proactiva dos colaboradores para perceberem que provavelmente parte da sua função ou o que for vai ser automatizada e portanto partir para outra ter uma capacidade de aprender adaptar e construir sobre isso Obrigado já voltaremos numa nova ronda Dr. António Sampaio eu quando estava a preparar aqui a conferência queria muito ouvi-lo sobre a experiência que tem o que é que tem sido efeito nas pessoas e o que acha que vai ser na sociedade destes desconfinamentos por via do Covid mas depois de ouvir também o Dr. Luís Cabral o Dr. Luís Cabral fico aqui dividido porque eu gostava de ouvir sobre isso mas também quando estamos a ver que estamos a caminhar para um mundo em que permite trabalho a partir de qualquer parte e que a tecnologia e a globalização incentivam a desigualdade que efeito é que isto vai ter nos trabalhadores enquanto pessoas? Boa tarde agradeço à Lusa o termo dado esta oportunidade não tanto por mim mas por considerar que a saúde mental é importante também nestas discussões e muitas outras coisas em que não têm sido valorizadas porque bem e claro que se eu não valorizasse é complicado porque eu sou psiquiatra há muitos anos e agora esta situação que nós estamos a ver terá sido certamente muito acelerada com esta situação da pandemia mas já muitos sociólogos falavam que a pós-modernidade que é um período que se pensa ter surgido uns depois a bomba atómica ou outros a partir de 1989 da guerra do mundo do Berlim a pós-modernidade era caracterizada sobretudo pela tecnologia ou seja enquanto a modernidade foi caracterizada pelo conhecimento e pelo lutar da grande da ciência a pós-modernidade é de facto a imposição da tecnologia a imposição da realidade virtual em uma série de situações e portanto já desde essa altura houve um esforço que nem sempre foi bem sucedido das pessoas de conseguirem adaptar-se a uma nova situação essa adaptação porque claro que nós o trabalho como disse o professor Luís Cabral o trabalho é muito importante e faz parte da nossa cultura e faz parte quase da identidade o trabalho faz parte da identidade aliás há muitos sociólogos criticam muito isto que hoje em dia confunde-se muito a carreira com a identidade ou seja se nos perguntam quem somos temos uma certa tendência a dizer o que fazemos o que é problemático também mas quer dizer o trabalho de facto faz parte mas também faz parte os outros aspectos da nossa vida nomeadamente o social e o próprio familiar e os nossos índices já antes disto acontecer os nossos índices de sociabilidade e de confiança e de coesão social não eram bons Portugal particularmente não tem uma as pessoas não têm uma grande confiança nos outros e nas instituições os estudos existem não publicados sobre essas sobre essas questões e portanto vale a pena também ter esta ideia que é muito importante nós a única maneira de nós está claro que o professor de global fala da revolução está claro que as revoluções têm que existir ou talvez não mas o que é verdade é que existem e as revoluções implicam sempre alguns sacrifícios e alguns excluídos que não se consegue adaptar a revoluções porque as revoluções são transições demasiado rápidas para podermos todos ser incluídos nestes períodos das revoluções que já aconteceu noutros períodos da vida neste período de revolução e este concretamente que está a acontecer que está a acontecer e nomeadamente com a situação da globalização e nomeadamente com uma certa despolucionalização do trabalho porque pode ser que o rendimento seja bom mas a verdade é que com a uniformização da língua inglesa com a capacidade de nós termos qualquer trabalhador em qualquer ponto do mundo um perito naquela situação qualquer disponibilidade qualquer hora e qualquer horário de trabalho onde estamos a falar do planeta estamos a falar do planeta onde estamos longe de ter direitos humanos amplos planetários estas situações fazem-nos já havia no pórmula rio já há uma situação de uma certa individualismo de uma certa insignificância pessoal e isso pode acontecer de uma forma mais potenciada o que me preocupa porque tem existido já há muito tempo um sofrimento humano grande no sentido das pessoas sentirem um número a mais e dessa evolução não tem a ver com a Covid a evolução das grandes empresas depois sobretudo da globalização as grandes empresas deixaram de ser empresas familiares houve uma grande mudança e portanto houve um sofrimento no sentido das pessoas deixarem terem tido uma transição para uma situação exclusivamente executiva e muito pouco personalizada e nós só conseguiremos não me entender nós só conseguiremos ter uma adaptação que com certeza terá que ser terá que ser paulatino terá que ser com muito cuidado e com muita precaução mas não só conseguiremos isto se se promover sobretudo aquilo que é um autoconhecimento as pessoas fazem muito na nossa cultura fazem muito um trajeto que é um trajeto quase que está determinado pelo que os outros fazem os empregos são muito feitos ou se quiser da vida académica é muito feito pelo ranking da empregabilidade das próprias vidas académicas existe é muito fácil ver isto eu pergunto a pessoas com 30 anos se sabem se sabem exatamente definir-se numa folha de papel A4 enfim por os seus valores prioritários as suas capacidades as suas limitações as pessoas têm muita dificuldade em fazer uma análise pessoal da sua própria identidade incluindo evidentemente a parte emocional e a parte que valoriza se são pessoas mais dadas por exemplo há uma coisa muito importante há muitas pessoas que se dão muito bem nas relações face a face nas relações personalizadas mas há outras que não que se dão muito bem na investigação e dão-se muito bem numa situação mais reduzida do próprio contato humano estes aspectos de promover o autoconhecimento estes aspectos de promover precocemente aquilo que é o meu perfil e aquilo que eu devo encaminhar são aspectos importantes que como acho que todos sabemos não têm sido valorizados e pelo contrário quer dizer a não informação do desconhecimento até das características que definem o meu trajeto o meu trajeto foi muito da psicologia da psiquiatria da antropologia e depois das políticas sociais porque antes de mais é preciso saber enfim mais ou menos estamos sempre a evoluir nesse sentido mas mais ou menos o que é o homem quais são as características inerentes ao homem o professor Luís Cabral falava da da inteligência artificial nós temos antes de mais que perceber uma coisa e em relação até ao trabalho também é importante isso quando nós assistimos nós médicos estamos mais ligados a isso mas quando nós assistimos ao vivo à morte de alguém ou ao sofrimento de alguém não é a mesma coisa de quando vemos um filme de todo a presença de alguém em sofrimento é física é uma coisa de uma dimensão que não é por enquanto conseguida pelos meios de comunicação de televisivos ou de computador e portanto isto é um aspecto a ter em conta e que tem que ser evidentemente não tem que ser ultrapassado vai ser assim vai ser assim estou cura e pronto mas tem que ser ultrapassado com contrapartidas que nos possam fazer sentir realmente dentro de uma equipe e realmente com algum modelo que já se tinha perdido como digo o caminho até tem que ser um caminho de reposição de estudo eu não tenho soluções mas de estudo como é que nós vamos repor as relações para que haja alguma coesão social porque se não fizermos de facto a máquina invade completamente porque em termos de os algoritmos portanto as árvores de decisão que um humano pode fazer não tem nada a ver com as árvores de decisão que um computador consegue fazer num determinado problema para chegar a uma determinada solução os computadores conseguem fazer foi isso que o professor falou dos xadrez as árvores de decisão e as alternativas das árvores de decisão dos algoritmos para uma determinada situação das peças de xadrez são evidentemente muito mais rápidas e amplas e amplas ao ponto de chegar perto de todas as possíveis olha evidentemente nós não podemos pensar que o homem vai ter num determinado contexto num determinado tipo de decisão conseguir ver todas as alternativas e fazer todas as árvores de decisões supostas para ver qual é o objetivo isto não é possível o que é possível é fazer contaminar todas as decisões qualquer coisa que é intrinsecamente a nós por isso é que eu dizia o nosso conhecimento o nosso conhecimento individual e coletivo nós temos que saber quem somos evidentemente que a espécie é talvez a espécie com mais adaptabilidade se não fosse assim nossa espécie não estava no planeta todo e portanto uma das grandes características da espécie humana é a adaptabilidade e agora evidentemente a adaptabilidade demora o seu tempo e temos todos que contar com isto temos que contar com o tempo e não ser penso eu que lido com o sofrimento humano e não ser demasiado exigente em muito pouco tempo se assim for eu penso que a probabilidade de haver excluídos é muito grande e não só excluídos de grande sofrimento humano e depois o sofrimento humano acaba por dar uma tonalidade à própria produção porque se eu tenho alguém conhecido em sofrimento a tonalidade à própria produção que podemos pode não ser tão positiva como se esperava que fosse e portanto este aspecto este aspecto o aspecto familiar por exemplo eu tenho imensas pessoas que quando foi agora do teletrabalho houve divórcios houve muitas separações houve muitas discussões porque as pessoas não estavam habituadas a passar tanto tempo os cônjuges por exemplo não estavam habituados a passar tanto tempo tinha perfeitamente uma senhora a me dizer o meu marido afinal quer estar no parto passa imensas horas no parto raramente vem-te a connosco só passa imensas horas no parto porque antigamente passava oito horas fora e tinha já cá está a normalidade de uma cultura são os hábitos dessa cultura e portanto era hábito as pessoas terem um tempo fora e depois um tempo dentro de casa as coisas estavam mais ou menos divididas havia uma preparação psicológica para estar fora e uma preparação psicológica para estar dentro quando isto deixa de existir existe de facto uma qualquer que não se trata de custar menos ou custar mais é uma adaptabilidade que não existia antes as pessoas têm imensas dificuldades que eu conheço claro evidentemente que a minha amostra como compreenderão como o painel compreenderá a minha amostra são pessoas em sofrimento portanto como estou a falar certamente a maioria suponho e portanto o que eu vejo nas pessoas em sofrimento é que não conseguiram em casas relativamente pequenas ter a disciplina que vem na literatura inerente ao teletrabalho que se tem que ter uma disciplina tem que ser horários tem que ser horários também para a família e fazer até para se conseguir a concentração necessária a sermos competentes no teletrabalho estas situações não têm sido muitas das que eu vejo não têm sido conseguidas os atritos e as intervenções porque uma pessoa em casa quando um filho precisa de qualquer coisa se explicar a uma criança de 7 anos que não pode interromper pode ser muito fácil daqui a 15 anos ou daqui a 20 anos mas agora ainda é complicado porque a cultura diz que se o pai está em casa é porque é possível e essas situações têm dado alguns problemas de queixas de varia-borda e de atentos familiares muito grandes e as pessoas que estão em sofrimento e que tiveram separações afetivas ou que estão a viver uma situação em casa com grandes conflitos é pouco provável que consigam depois também ser muito produtivos e essas sensações preocupam-me e valia a pena quando o professor fala das políticas que é preciso fazer valia a pena muito a informação neste sentido a informação do que é que nós somos até onde é que queremos ir e do balanço que temos de ter nos períodos de transição porque como digo nós se formos viver para pequim certamente passado uns anos nós estamos adaptados àquela maneira de estar nós temos imensa capacidade de adaptabilidade é essa realmente a nossa agora ter em conta isto é muito difícil a cada um de nós verificar aquilo que faz parte da normalidade da cultura e aquilo que faz parte da normalidade pessoal isto é nós até as atitudes a maneira de pôr as mãos a maneira de vestir a maneira de estar a ritmicidade dos ritmos circadianos tudo isto é feito da cultura e não tem muito a ver com a minha identidade nós vivemos uma identidade que é a identidade da cultura e nesse aspecto não temos ainda que distinguir aquilo que é meu e aquilo que é da cultura porque se eu não faço isto se eu não faço isto e de repente a cultura muda rapidamente eu tenho que esperar um tempo que é importante para me poder adaptar e se não se tiverem em conta isso eu temo que o sofrimento seja grande e como digo também é esta a minha vivência Muito obrigado professor estão todos o microfone aberto portanto se quiserem interagir Eu gostava de comentar Vitor se fosse possível Claro que sim Primeiro eu tenho um filho tenho um filho de 7 anos portanto empatizei bastante com o comentário de que não se consegue convencer uma criança destas não nos podem interromper mas se calhar fazer aqui dois comentários um sobre o teletrabalho portanto obviamente a minha experiência é com aquilo que vejo na L'Oreal acho que neste momento nós nas organizações temos a nossa vida facilitada no aspecto em que a decisão de teletrabalho está tomada o grande desafio é quando voltarmos a uma suposta normalidade qual é que realmente é a boa dose de teletrabalho e acho que aqui há um ponto que é central que é as empresas têm culturas completamente distintas e portanto às vezes evitar ir um pouco na moda e agora falo para as outras organizações que nos possam estar a escutar evitarem na moda de que se calhar o que faz sentido para nós é 100% teletrabalho ou o que faz sentido para nós é nada e portanto acho que é preciso fazer uma reflexão profunda porque claramente há ganhos e perdas nós na L'Oreal aquilo que temos visto é que do ponto de vista dos ganhos e ainda que não nos tenhamos estado ainda numa versão verdadeiramente híbrida quando estivemos forçados ao teletrabalho vimos que houve muito mais rapidez na tomada de decisão houve esta tal proximidade que o próprio José Luís comentava entre as equipas porque este network ficou realmente mais facilitado nós temos muito mais facilidade de criar e de constituir equipas que tinham determinados propósitos otimizámos o tempo portanto não tínhamos o transporte para ser feito que obviamente nos tira a todos muito tempo e muitas vezes a concentração em casa obviamente é maior portanto acho que tudo isso com uma maior também prontidão dos líderes fez com que tivesse havido um ganho claro que eu diria essencialmente em produtividade mas nós também vimos e não é porque somos do setor da beleza que o dizemos que a beleza está na diversidade é porque realmente nós tivemos pessoas que são aparentes iguais a viverem a experiência de forma muito distinta e portanto o convite também que fizemos aos nossos líderes foi de realmente conversarem com as suas equipas e perceberem aquilo que é o contexto de cada um porque dois solteiros viveram de forma muito distinta dois colaboradores com família e viúdos numa determinada idade podem ter vivido uns adoraram outros não viveram bem a experiência e portanto realmente as experiências são muito diferentes e tivemos feedback de que a perda de conexões sociais o que eu chamo muitas vezes aquela colisão social que acontece até às vezes sem querer faz com que as pessoas sintam portanto isso impacta-as negativamente e isso impacta a criatividade a integração imaginem o que é que é nas nossas organizações estar a integrar pessoas durante este período ou pessoas que tinham acabado de entrar na organização depois por outro lado as pessoas são diferentes e há dois aspectos aqui que eu queria mencionar que nós estamos a perceber de um lado as pessoas têm níveis de autonomia e de responsabilidade no trabalho distinto e isso vai impactá-las no teletrabalho de forma desigual umas estarão mais prontas do que outras e por outro lado as condições em casa também não são iguais não é? portanto as condições desde as logísticas às condições familiares e portanto o teletrabalho tem um imenso potencial de aumentar as chamadas desigualdades e de trazer obviamente algumas das questões de saúde mental que aqui o doutor António mencionou portanto acho que acho que é mesmo importante há imensos estudos interessantes sobre o tema e para mim em resumo o que vale a pena olhar é quanto é que pesa aqui o tema da produtividade e a partir de que dose esta produtividade que continua a aumentar pode comprometer o engagement e eu diria também a saúde mental e a cultura da organização portanto acho que o desafio das organizações é encontrar este bom ponto de equilíbrio que para a nossa cultura agora dando o exemplo da L'Oreal não será nunca mais do que 40% do teletrabalho algo por aí e obviamente estou a falar das funções onde isto é possível depois queria só mencionar aqui e vamos já calar a questão das lideranças porque acho que toca em muitos dos aspectos que nós viemos que acabámos por mencionar aqui e que o José Luís também falou nós se calhar aqui andámos 50 anos não foi meses nem foi nem foi 4 anos ou uma década acho que foram se calhar 20 ou 50 este toque humano um líder tem que hoje deve achar hoje completamente normal estar numa reunião com a sua equipa e ouvir o cão ou ladrar do seu colaborador ou ver uma criança entrar para o ecrã enquanto que se calhar ainda há pessoas que não portanto isto não pode ser um motivo de stress isto não devia ser um motivo de stress a partir do momento que as pessoas estão a trabalhar em casa e no contexto em que estão e ser humanos é muito mais do que isto obviamente mas é fazer com que as pessoas percebam que não tem problema se eu estiver a pôr a minha família à frente a produtividade num determinado contexto não tem problema e é importante perceber o contexto da pessoa do lado de lá nós durante a pandemia uma altura que lançámos três questões que achávamos que eram importantíssimas os líderes fazerem às suas equipas nos seus momentos individuais que eram uma como é que é a tua organização ou seja tens pessoas em casa tens a tecnologia que precisas como é que é a tua infraestrutura dois como é que tu estás como é que tu estás ouvir a pessoa senti-la não partir do estereótipo que a pessoa está bem porque está sozinha ou está mal porque está sozinha ou qualquer outra premissa e a terceira e não menos importante é vamos falar das tuas entregas o que é que é realista e realmente prioritário para que as pessoas não se sintam perdidas naquilo que é uma disrupção que chega de repente e onde não houve espaço para se conversar sobre como é que eu estou e como é que eu posso que tipo de ajudas a organização pode me dar para eu poder avançar portanto acho que os líderes têm realmente aqui uma necessidade de empatizar de perceber de ouvir verdadeiramente e de construir em conjunto com as suas equipas e isto não é fácil para todos portanto acho que também no atual contexto é importante pôr estes líderes os líderes mais humanos eu diria que eles devem estar na linha de frente e os outros precisam de ajuda porque não é só apertar o notão porque nós não fomos muitas vezes treinados para fazê-lo depois acho que os líderes têm que ter imensa coragem e os líderes também são pessoas e portanto é preciso ter coragem quando nós temos que tomar decisões que podem estar certas ou erradas porque às vezes é uma questão de sorte porque as coisas mudam tão rapidamente e portanto assumir riscos e sermos treinados para esta coragem é algo que também não é imediato o José Luís também falou na questão do empowerment só sei que nada sei que nenhum de nós sabe então se calhar as equipas são os novos heróis é importante é importante a empowerment das equipas e envolvê-los nos processos de tomada de decisão sempre e onde possível para que as pessoas também possam ter a sua parte e a tal agilidade que nós falamos que é fundamental possa acontecer e portanto a agilidade eu volto sempre ao tema da água é uma imagem que acaba por ter é algo que nós temos que ter para poder assumir erros para poder tentar diferente para poder assumir que não temos as respostas todas mas que em conjunto vamos conseguir aproveitar as oportunidades que obviamente esta disrupção enorme que vivemos também as tem como é que isto se faz nas empresas bom é preciso recrutar a boa matéria-prima temos que deixar de recrutar só pelo expertise e portanto estas características humanas são importantes é preciso investir muito em desenvolvimento seja onde a job seja mais formalmente em todas estas questões se calhar e aqui vou ser um bocadinho provocador é preciso atrelar os bónus e a remuneração dos líderes é questões de competências e ao feedback das suas equipas é preciso avaliar o clima das equipas nós temos imensos estudos que dizem que um líder no impacto tem até 70% do clima da sua equipa e portanto isto tem que ser algo que tem que ser responsabilizado ao nível das lideranças e se as coisas não funcionarem temos que ter a coragem de fazer sair das nossas organizações as pessoas que não conseguem acompanhar esta ambição e que é tão importante que nós continuemos a construir organizações sustentáveis Obrigado Clara eu antes de passar a palavra posso só interromper um bocadinho posso só dizer posso é isto a doutora Clara falou e na empresa que lidera no parque do recurso de humanos e eu fiquei muito satisfeito com o que disse porque tomara eu como sou como cidadão tomara eu que isso fosse as regras que expôs fossem a seguir e fossem e é isso que eu queria apelar à sua intervenção neste sentido vale a pena e ainda bem que é tarde vale a pena difundir essa cautela vale a pena difundir esse cuidado vale a pena difundir essa necessidade de conhecer o outro e de perguntar como é que estás vale a pena difundir isso porque e já agora perguntava a todos em convicção que isso é maioritário nas empresas portuguesas e eu diria que não é maioritário eu queria só dar a palavra ao professor Luís Cabral porque ele tinha pedido já um bocado para falar mas depois voltarei a vocês está bem está bem professor muito obrigado apenas um pequeno nó eu tenho que seguir o debate que acho muito interessante muitas ideias interessantes apenas uma gostaria de referir que é ouvir falar sobre a remuneração e não resista a oportunidade de falar sobre um assunto que não se falou muito até agora que é tal como a nossa economia tem estruturas de desigualdade como eu tentei explicar anteriormente também tem estruturas de discriminação em muitos sentidos um deles é a discriminação entre homens e mulheres no mercado de trabalho e esse é um dos temas que mais fala na economia de trabalho é o facto de em média as mulheres ganharem mais ou menos 20% menos que os homens grosso modo isso também varia um pouco país para país varia de profissão para profissão e esta diferença mantém-se mesmo que nós nos restrinjamos a certos setores do trabalho ora há 50 anos a discriminação era muito mais patente do que agora hoje em dia o que nós encontramos é que quando começa uma carreira os homens e as mulheres têm mais ou menos o mesmo salário e é ao longo da carreira que nós vemos esta divergência de salários porque em grande parte em grande parte segundo mostram estudos porque o sistema muitas vezes pede à pessoa que quer uma carreira de liderança um certo grau de flexibilidade nomeadamente ficar 20 horas no emprego se for preciso um fim de semana inteiro que as mulheres não estão tão dispostas ou não têm tanta possibilidade de corresponder como os homens na minha opinião uma das perguntas mais interessantes em relação à pandemia e em relação à evolução tecnológica é como é que estas mudanças vão mudar este paradigma de discriminação efetiva que não é uma discriminação descarada como era há 50 anos mas que é uma discriminação criada pelo sistema eu vejo aqui aspectos positivos e aspectos negativos o aspecto positivo é que de alguma forma o trabalho em casa permite uma maior flexibilidade que possivelmente irá abater este este gap que nós temos encontrado nas últimas décadas entre homens e mulheres no sentido de permitir a muitas mulheres terem uma carreira mais flexível que não puderam ter até agora por outro lado há também um perigo e mais ou menos eu falo do balanço entre a vida privada e a vida profissional que será na minha opinião um dos aspectos super importantes nos tempos que vêm por outro lado também cria o perigo de acentuar ainda mais esta divergência entre homens e mulheres no que respeita à flexibilidade que é pedida pelo emprego eu não sei qual é a resposta mas acho que isto é um problema super importante e gostaria de ouvir se alguém tem alguma opinião sobre ele muito obrigado Beti se calhar então passava passava-lhe agora a palavra para não sei se quer também comentar o que disse o professor Luís Cabral mas eu penso que já queria falar para comentar o que disse o doutor António Sampaio certo obrigada Vitor eu queria comentar na realidade aqui três aspectos tem a ver com o autoconhecimento e o papel que as pessoas têm nesta aprendizagem proativa concordo com aquilo que o José Luís disse de facto as pessoas têm que ser cada vez mais proativas e terem um mindset de quererem aprender aliás só por curiosidade as empresas que já já tinham dentro de casa o online learning tiveram um aumento de 88% na utilização durante os últimos meses portanto certamente que existiu aqui uma grande vontade das pessoas de aprenderem e nota-se também que as pessoas têm disponibilizado mais tempo aquelas que podem naturalmente para aprenderem fazerem cursos no horário pós-laboral no entanto é importante também fomos em perspectiva que tem que ser criado um ecossistema de forma estruturada para que ninguém seja excluído e eu não tenho dúvidas de que muitas das empresas consigam fazer este encaminhamento das pessoas e criar condições para que as pessoas consigam ter acesso aos custos certos nos momentos certos e para ter um enquadramento correto dentro das empresas mas há muitas pessoas que infelizmente não têm essa possibilidade e elas constituem uma franja da economia uns estão ativos outros não que não terão essa possibilidade portanto é muito importante que seja criado um ecossistema onde esteja o governo onde estejam as universidades onde estejam as empresas o setor privado o setor público para perceber se de facto o investimento que é feito e nós sabemos que no próximo ano haverá um investimento em Portugal grande na área da upskilling mas nós temos que perceber se de facto este investimento volta para a economia porque se não voltar para a economia então passa a expressão não estamos a fazer o investimento certo em termos de upskilling porque quando nós falamos de upskilling o que estamos a dizer é que queremos manter as pessoas competitivas queremos manter o nível de empregabilidade queremos que elas continuem relevantes no mercado de trabalho ora quem está dentro das empresas possivelmente terá essa sorte de ter estes programas iniciativas já criadas mas nós temos que pensar também num conjunto de pessoas que poderão não ter esta possibilidade outro aspecto que eu gostaria de tocar também e nós temos falado muito sobre o teletrabalho e nós temos outros setores na economia em que não é possível termos teletrabalho o José Luís há pouco mencionou que de facto também no hospital enfim uma boa parte das pessoas não podem estar em teletrabalho mas temos setores na economia como portanto o setor automóvel algumas indústrias que de facto têm que não podem ou têm que garantir que estas pessoas não estão excluídas e têm de forma muito acelerada garantir que estão identificadas as áreas para onde estas pessoas devem ser enfim reskilled e como eu disse ou dentro deste ecossistema que eu falei que pode ser criado ou fora ou dentro das empresas que as pessoas tenham acesso a esse processo de reskilling caso contrário nós estaremos daqui a um ano provavelmente num pós-pandemia olhar para uma economia onde temos muitas pessoas fora do mercado não porque elas não queiram aprender não porque não tenham vontade mas porque de facto não houve este reencaminhamento correto e adequado por último se ficar aqui a falar aqui do tema da remuneração eu no início mencionei que as políticas de recursos humanos vão ter que ser e já estão a ser revistas em muitos casos porque se por um lado as pessoas vão continuar ou vão querer um trabalho misto ou seja remoto e presencial a questão da mobilidade virá novamente a ser discutida dentro das empresas e isto terá certamente outras implicações não só legais mas fiscais portanto este é um exercício que tem que começar a ser feito desde já dentro das empresas e aqui o que diz respeito a benefícios os benefícios têm que necessariamente ser revistos porque as pessoas vão querer como estávamos a falar aqui há pouco deste equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional as condições que as pessoas têm que ter em casa portanto nós não podemos esperar que mandamos as pessoas para casa e tudo acontece toma o computador vai para casa e resolve o problema temos que criar aqui de facto uma política de remuneração que compense enfim algumas outras outros benefícios que possam ser e se tiver enquadramento legal naturalmente vai fazer para retirar e repor outros que sejam necessários e isto é uma realidade eu não sei se o José Luís e a Clara já tiveram experiência em termos de recrutamento de pessoas que já enfim que já propuseram outro tipo de benefícios para o futuro já estamos a reportar totalmente online e certamente que no momento deste recrutamento haverá aqui também o pedido de outros benefícios e só para terminar só para terminar é curioso que o doutor António Sampaio disse e corretamente que uma das características mais inatas do ser humano é a da possibilidade mas depois temos o José Luís Carvalho a dizer que nós vamos introduzir uma nova competência porque é importante é importante que as pessoas tenham esta capacidade de se adaptar e eu se calhar volto com esta pergunta para o painel e pergunto mas então é tão inato nós adaptarmos porque é que temos que formalizar esta competência isto é só uma ideia que eu queria deixar obrigada Boa Beth eu por acaso ia pegar nesse tema portanto é uma boa deixa eu só queria Vitor não sei se posso isto é o ideal boa só comentar dois pontos em relação ainda ao teletrabalho nós enfim quando chegámos ali a agosto desafiei aqui a equipa para pensar no teletrabalho numa lógica pós-covid no que é que seria uma política teletrabalho isto ainda está em discussão aqui internamente mas houve dois ou três princípios que eu acho que estamos mais ou menos todos de acordo o primeiro foi ouvir os colaboradores como estava a clara dizer e portanto nós fizemos um bom questionário como é que tinha corrido os meses os primeiros meses como é que não tinha se tinha condições enfim foi importante envolver e eu acho que cada vez mais as organizações vão ter que ir por aí ouvir muito os colaboradores depois um dos princípios também elencamos foi o tema disto ser voluntário e fazermos uma lógica de acordos temporais pode haver alturas da vida em que não dá mais jeito ter mais teletrabalho se calhar as alturas em que eu prefiro não tem muito também a ver com o perfil eu tenho aqui vários perfis de lideranças que preferem e já muitos referiram isso não estar em teletrabalho gostam muito da sua rotina portanto isto para responder também um bocadinho ao que o doutor António falou acho que temos que criar alguma flexibilidade aqui e portanto para as empresas isto também vai ser um desafio porque fala-se muito teletrabalho vai permitir muita poupança de espaços de eficiência do que for temos que ver como é que vai acontecer porque eu não acredito acho que não vai ser nem o 8 nem o 80 portanto nós também estamos aqui num intervalo entre um a três dias mas ainda em discussão interna sobre isto depois só eu ia pegar exatamente neste tema da Beth e eu gostei muito de ouvir o doutor António falar desta nossa capacidade de adaptação e eu acho que este vai ser mesmo enfim o segredo para que nesta revolução tecnológica que o professor Luís Cabral falou não haja muitas pessoas que se percam aqui nesta mudança e portanto a minha pergunta ou o que eu gostaria de ouvir do doutor António é de um ponto de vista também psicológico como é que nós conseguimos estimular mais essa capacidade se ela já for inata até que ponto é que há sempre pessoas mais disponíveis para isso do que outras portanto como é que também nos pode ajudar e como é que vê que as organizações podem alavancar essa competência depois estou a responder um bocadinho ao professor Luís Cabral sobre sobre produção de carreira homens e mulheres e as lideranças e a disponibilidade eu pessoalmente acredito muito que se nós pensarmos nos tempos de Jaco Elves dos 20 70 a 10 e desta disponibilidade total ele próprio trabalhava ao sábado e portanto os líderes eram aqueles que mais se punham eu acho que confesso que esse tema pelo menos nas organizações ou nesta organização onde eu estou já passou um bocadinho entre aspas de moda vejo muito compromisso com o equilíbrio família indivíduo e empresa é claro que isto é uma questão também cultural há muitas lideranças que não conseguem desligar e portanto tem uma tendência de a qualquer hora ou ao fim de semana acho que isso está e deve deixar de ser valorizado tivemos estes meses crise e foi preciso total disponibilidade mas é um momento de crise numa atividade normal eu creio que as empresas vão começar a valorizar muito mais esta lógica de equilíbrio nós temos esse compromisso aqui e portanto acho que esse é um desafio enquanto empresa familiarmente responsável queremos ter e acho que esta tecnologia e esta produtividade vai também ajudar nisso se nós soubermos desligar há muitas tarefas que tantos fazíamos que hoje em dia conseguimos fazer automaticamente e portanto podemos concentrar em tarefas de valor acrescentado e com isso poupar tempo e portanto ter mais tempo para a nossa família para os nossos hobbies para o que for só deixar uma última nota sobre isto nos rebutamentos que estamos a fazer seja treinistas de jovens com muito talento há já uma preocupação de ter tempo para as suas férias de ter tempo para as suas coisas e portanto eu acho que isso vai ser uma tendência que também não vai mudar e provavelmente estes tempos só vão impulsionar então talvez sim eu lembro-me quando era jovem eu não me lembro quem era não sei já já que o Bége era um autor qualquer destes mais de sociologia que dizia só aquilo que nos parece inconcebível vai se parecer com a realidade da humanidade esta isto desde que a revolução social tem sido uma máxima que se tem vivido constantemente e que apesar de tudo a humanidade não sucumbiu e apesar de tudo a humanidade conseguiu por exemplo as pessoas que nasceram em 1920 em 1924 as pessoas tiveram absolutamente inconcebível ver as imagens de uma televisão ou conceberam sequer uma televisão e não foi por isso que depois chegaram já tardiamente na sua vida mas viviam aos 50 aos 60 anos e viram a televisão e adaptaram a saber a televisão perfeitamente portanto a nossa capacidade de adaptação é muito grande mas é preciso isto mesmo é preciso nós falarmos sobre isto é preciso dizer isto que é para as pessoas não pensarem quando nós estamos a falar de certas mudanças não pensarem mas isto é completamente transcendente não não é transcendente a humanidade é que é desejada e as pessoas têm de pensar nisso que é nós temos essa capacidade dentro o que é que eu posso fazer para pôr essa capacidade a trabalhar mas nós temos esta capacidade e temos a capacidade de tentar qual o nosso perfil se adequa à inovação e àquela inovação em particular do que outra do que outra porque a pluralidade de empregos e a pluralidade que vai haver de funções é tão grande que se nós conseguíssemos pôr esta prioridade adaptabilidade no conhecimento das características e no conhecimento de cada um isso faria com que a própria pessoa escolheria esse grau de adaptabilidade numa corrente que lhe é mais fácil fazer do que noutra e portanto mas de resto a história da adaptabilidade na espécie humana é uma das características que se for incentivada e que se for falada se for falada é incentivada se for falada como característica da espécie como é outras como é a noção da finitude como é a noção da insignificância perante o universo como é a noção da temporalidade há uma série de características que vale a pena serem faladas para que a pessoa num determinado contexto porque a noção da temporalidade é muito importante nós temos que saber num tempo de vida o que é que podemos fazer e qual é o máximo de nós que podemos dar porque como nós somos eternos não podemos ter sempre à espera de subir temos que ter mais ou menos a vida planeada num determinado ideia que para conseguimos dar e podermos um dia acabar com a ideia de que demos aquilo que a natureza nos deu porque a grande realização humana é devolver à natureza o que ela nos deu e portanto estes aspectos que fazem que até me desafiam exponenciar me desafiam ao esforço são aqueles que me vão deixar morrer melhor agora é preciso algum tempo e é preciso alguma informação que eu não vejo nestas questões que eu acho essenciais claro mas que efidentemente sempre com esta tendência que eu sou médico que sou psiquiátrico e portanto as opiniões são sempre também moldadas daquilo que fazemos a vida inteira mas esse aspecto era muito importante da informação e gostava de ver mais desenvolvido daqui para a frente mas se calhar gostava de comentar sim sim um apontamento que há um texto de um filósofo recente que é o Tomás Maia em que ele diz que o Covid veio a denunciar a única coisa que é comum que é a mortalidade e portanto este texto que é um texto lindíssimo sobre aquilo que nos une que é a fatalidade de podermos a qualquer altura acabarmos todos que é na morte que somos realmente completamente iguais é na morte não é na vida é na morte somos completamente iguais estas questões ainda não entendo é claro são ainda do domínio da filosofia e estão muito arredadas da realidade e em isso gostava e pronto já aproveito esta oportunidade para dizer que é muito importante falarmos disto desculpe desculpe só porque não é meio desse texto não tem problema claro que sim só ia fazer um comentário também porque acho que do lado das organizações nós muitas vezes não estamos a dar um empurrão certo ou criar condições para a tal adaptabilidade se calhar nas nossas organizações temos pessoas que estão na mesma função há 10 anos não era preciso dizer tanto se calhar o contexto em que atuam vai mudando mas vai mudando se calhar de forma não exponencial se calhar a formação que lhe damos é nas áreas mais diretamente à função e portanto também acho que é importante criar o contexto para que as pessoas possam ir fazendo coisas diferentes experimentar coisas diferentes conhecer pessoas diferentes e se calhar a uma velocidade que hoje deve ser diferente daquela que era tradicionalmente a forma como geríamos carreiras e os programas de desenvolvimento das pessoas por outro lado acho que é importante sem dúvida criar estes momentos nós no L'Oreal chamamos rituais de learning e é uma das discussões que temos em cima da mesa é imaginem toda sexta-feira há uma hora e meia bloqueada na agenda de todos os colaboradores e que vai ser dedicada a uma aprendizagem deles há uma formação que nós chamamos flex em que todos podem concorrer em função dos seus interesses mesmo que não tenham nada a ver com a função que desempenham hoje a história do tal gig economy a história de hoje canar temos funções mais tanques mas será que temos um projeto as tais equipas mais ágeis que são definidas para um determinado objetivo e podemos ter ali pessoas que se vão experimentar em outras coisas em contactar com pessoas diferentes na organização e a abrirem horizontes acho que estas iniciativas são muito importantes para conseguirmos também ajudar as pessoas a fazer esse caminho de mudança sabendo que naturalmente há aqueles que andam mais rápidos na curva do que outros falar sobre isso mostrar as vantagens desconstruir medos acho que é mesmo fundamental não dá para passar sem essas fases depois me permitirem gostava de comentar o tema da discriminação de género é um tema o tema da diversidade e inclusão é um tema muito querido para a Lourião em todos os seus eixos o género é um deles mas acho que é muito interessante e nós vimos isso também nesta pandemia que realmente as mães as mulheres muitas vezes pelo facto de serem mães têm desafios acrescidos em momentos da sua vida não são só as mães obviamente cada vez e graças a Deus temos mais pais a viver em desafios semelhantes mas acho que as organizações não estão todas se calhar como a Louriel ou como eventualmente a Cufo pelo comentário do José Luís e há um caminho a fazer sair e mesmo a Louriel eu diria não estamos perfeitos temos sempre coisas para melhorar mas é importante pôr os homens na equação então quando eu digo os homens na verdade são também os homens mas os managers das pessoas destas mulheres o quão sensibilizados estão para as questões de determinadas idades ou logo a seguir a uma licença de maternidade ou imediatamente antes fazer as boas conversas perceber fazer com que as pessoas se sintam apoiadas perceber que há diferenças e depois há práticas que a organização tem que ter em prática que é incentivar a parentalidade a licença de parentalidade também para os pais nós na Louriel hoje orgulhamos imenso de ver muitos pais a partilharem a sua licença com as mães nós promovemos mães durante a licença de maternidade são sinais claros de que estamos a fazer uma aposta de futuro e não com aquele momento pagamos os bónus a 100% mesmo que as pessoas estejam 5, 6, 7 meses fora portanto não discriminar é dar claramente sinais positivos de que estamos a contar contigo independentemente de um determinado momento a tua flexibilidade a tua dedicação à organização não poder estar em primeiro plano e nós não queremos que esteja pagamos um prêmio de maternidade para que as mães possam estender o seu tempo de licença e se sintam realmente apoiadas pela organização e o foco aqui tem a ver com a cultura portanto a partir do momento em que as organizações conseguem focar mais no output e não no input e conseguem ter esta compreensão do contexto que alguém se calhar é por ser mãe agora para outra pessoa pode ser porque é avó ou porque tem alguma situação em casa ou seja o que for entender o contexto e olharmos para o filme e não para uma foto ou seja para um determinado momento acho que é extremamente importante e o tema que o professor Luís Cabral levantou é muito relevante infelizmente acho que há muitas organizações que ainda não dão este suporte realmente forte que evita a discriminação mulheres e homens Obrigado o professor Luís Cabral queria intervir novamente portanto força professor Sim no modo tanto em relação à questão da igualdade de género embora eu comento muito rapidamente que fico muito contente por saber que tanto na CURC como no Noreal se fizeram grandes programas mas falando da realidade americana nós estamos ainda muito, muito longe de chegar a um sistema de realmente igualdade de género na carreira profissional não tanto como dizia no princípio de carreira mas no continuo de carreira mas eu gostaria de reagir um pouco a alguns dos conceitos que o professor António Zapal referiu que me pareceu muito interessante realmente as ideias de identidade e adaptabilidade os dois conceitos que me pareceu muito interessantes eu gostaria de refletir no seguinte contexto nós temos de falar aqui de organizações como a CUF ou a L'Oreal ou a Pricewaterhouse são empresas que contratam pessoas na média com aptidões altas e o que me parece importante e nós não temos de falar aqui muito é falar também daqueles 10 ou 20% pelo menos 10% da população de pessoas que sejamos francos não serão empregados pela L'Oreal ou pela CUF não foram e não serão porque não têm essas habilitações e que neste momento têm empregos que dentro de pouco tempo deixarão de assistir preocupam-me sim as pessoas da L'Oreal que podem ser deixadas para trás mas preocupam-me muito mais estas pessoas que têm um futuro muito mais complicado e nesse sentido os conceitos de identidade e adaptabilidade parecem efeitos muito importantes porque nós temos de nos preocupar não somente com o facto de eles terem um rendimento mínimo que me permita uma sobrevivência com dignidade mas uma situação na sociedade que lhes permita manter um sentido de identidade uma pessoa que seja um taxista hoje em dia tem uma identidade como dizia muito bem o professor António Santana ele faz muito parte do nosso sentido de identidade quando deixar de existir esse emprego qual é que será a fonte de identidade dessa pessoa eu penso do lado otimista que nós temos essa adaptabilidade para conseguir novas formas de nos identificarmos mas algo terá de acontecer aí porque a identificação que nós temos tradicionalmente nos últimos 50 anos com um emprego estável essa fonte de identidade largamente deixará de existir temos de evoluir para um sentido de identidade que tem mais a ver com trabalho que não é a mesma coisa que emprego eu sou uma pessoa que faz isto eu sou uma pessoa que tem estas aptitudes ou que seja não sei qual é a resposta sei que os conceitos de identidade e adaptabilidade são fundamentais e sei que muito do problema das próximas décadas tem a ver com pessoas que tenho muita pena não serão empregadas não são empregáveis por uma empresa como a L'Oreal ou a Copela Cufre peço desculpa por ser um bocadinho pessimista um bocadinho trágico dramático muito obrigado poderia comentar rapidamente tem que ser muito breve é muito rápido está bem certo eu acho que é um comentário bastante pertinente aliás eu há pouco quando intervi e falei dos setores onde vamos ter várias pessoas que provavelmente enfim não vão conseguir tão rapidamente adaptarem-se àquilo que é necessário para os negócios também falei da franja da sociedade que não vai conseguir fazer este upskilling não vai conseguir atualizar-se não vai conseguir manter-se relevante no mercado de trabalho ora eu acho que temos que nos desprender um pouco da formalidade da competência e focar um pouco mais no saber fazer é há pouco quando a Clara disse que por vezes as pessoas não são orientadas ou ficam muito tempo a fazer a mesma coisa é porque por vezes nós não conhecemos aquilo que as pessoas não conhecemos o que as pessoas sabem fazer e quando estamos a falar por exemplo como o professor focou por exemplo nos taxistas porque não caga nestas pessoas que provavelmente terão o emprego obsoleto daqui uns anos porque não começar a trabalhar com elas porque não conferir esta eu diria até dignidade de fazer diferente e é aí onde eu acho que este ecossistema de Estado do Governo dos privados e das pessoas devem caminhar juntas para que possamos então garantir que ninguém é excluído infelizmente a história diz-nos que há sempre aqueles que vão ficar excluídos mas temos que mudar este mindset e na minha opinião focar mais no saber fazer aliás a tradução de skills em inglês para português não é bem competência o skill é o saber fazer e acho que está na hora seja as empresas de perceber o que as pessoas mais podem fazer e se calhar não tem que ir buscar pessoas lá fora para fazer este trabalho porque se calhar a Betty percebe recursos humanos mas se calhar até percebe outras coisas e pode ser aproveitada e o mesmo acontece seja com as pessoas que estão hoje no desemprego seja com as pessoas hoje que correm o risco de perder o seu emprego brevemente Muito obrigado eu queria-vos agradecer a todos o excelente debate acho que foi notório que ficou mais interessante quando começaram a conversar entre vocês e espero que tenha sido bastante interessante para quem nos estava a ouvir eu dava por encerrada esta sessão e passava a palavra a Miguel Cabrita secretário de Estado de Junto do Trabalho e da Formação Profissional para encerrar então o nosso debate boa tarde senhor secretário de Estado boa tarde a todos e a todas antes de mais gostava de agradecer o convite saudar a Lusa pela organização e também todas as entidades que se associaram cumprimentar os oradores tive a oportunidade de estar a ouvir boa parte da totalidade praticamente do painel e foram conversas muito interessantes e desafiantes não poderei responder a tudo mas em qualquer caso muito interessantes e portanto cumprimentá-los também por isso bem muito brevemente deixar algumas mensagens fundamentais sobre o tema e sobre também a discussão de hoje queria obviamente sublinhar a importância deste tema na atualidade é um tema que já era relevante e que se tornou ainda mais permanente eu diria urgente no quadro de pandemia que vivemos não significa que tenham surgido necessariamente realidades novas mas claramente um modo nudo de as viver porque se tornaram muito mais presentes e uma aceleração muito forte das transformações e do contato que temos com elas a realidade que lhes damos ao longo dos últimos meses e gostava de sublinhar o título que foi escolhido pela Lusa para esta conferência que me parece particularmente relevante e que aliás perpassou muitas das intervenções que foram atitidas hoje esta ideia ou esta preocupação de garantir que ninguém é excluído que é de facto uma preocupação fulcral quando falamos do futuro do trabalho as transformações e as mudanças fazem parte da matriz das economias e do mercado de trabalho nas nossas sociedades que é assim há décadas mas é evidente que quando lidamos com transformações da magnitude daquelas que hoje presenciamos e vivemos e procuramos dentro do possível antecipar falamos de mudanças que têm impactos de facto muito fortes nesta ideia e nesta perspectiva que é aquela em que eu coloco do mercado de trabalho inclusivo em que ninguém fica para trás e criar condições para isso e do trabalho digno o trabalho digno é um conceito que a OIT criou há alguns anos e que remete justamente para as questões da dignidade da vida humana associada ao trabalho à dignidade do trabalho dos trabalhadores das suas condições e estes são desafios de monta para os próximos anos numa equação que é de facto complicada à escala global transformações muito profundas muito aceleradas em que se cruzam questões relacionadas com o dinamismo económico com o bem-estar das pessoas com a coesão social e com as oportunidades que diferentes indivíduos têm ao longo das suas vidas profissionais e também portanto o seu acesso ao rendimento e ao bem-estar gostaria de deixar algumas mensagens tenterei que sejam breves sobre várias das questões que foram aqui hoje discutidas em primeiro lugar e agradecia apenas pelas palavras que dirigi mas também todas as questões que foram afloradas ao longo do debate os enormes desafios a exigência que eles nos trazem que estamos a viver quando falamos de futuro do trabalho e sobre isso nós não sabemos tudo mas sabemos algumas coisas de que será este futuro e sabemos em particular que há uma enorme aceleração de transformações e de mudanças em muitos casos mudanças e transformações que já vinham já estavam em curso e que nos últimos meses acabamos por ver acelerar de uma maneira que ninguém poderia ninguém poderia antecipar também com as pressões e em alguns casos tensões e contradições que são visíveis uma das questões que é sempre mais colocada quando falamos do futuro do trabalho são os impactos no emprego isso foi aqui foi aqui referido desde logo pelo professor Luís Cabral na intervenção inicial e de facto nós temos muitas estimativas sobre empregos que serão destruídos empregos que serão criados é sempre uma estimativa difícil de fazer portanto muitas variadas mas a verdade é que quando nos circunscrevemos a um contexto específico como Portugal por exemplo é quase inevitável pensar que empregos é que existirão quantos serão criados neste processo quantos serão destruídos e depois a questão de saber que empregos serão onde serão localizados em que condições para que pessoas com que regras com que regras de mercado funcionaremos são perguntas que são aparentemente simples mas na verdade têm implicações muito grandes para questões económicas de bem-estar da demografia que foi também aqui falado as questões das desigualdades e da coesão e portanto responder estas questões não é fácil mas procurar responder e antecipar os impactos é algo que precisamos de fazer enquanto sociedade para de alguma forma podermos maximizar o potencial e as oportunidades que o futuro chamado futuro do trabalho cada vez mais presente nos traz mas minimizando os seus riscos desde logo ao nível deste potencial de criação e de destruição de emprego gostava também de sublinhar ou de corroborar algo que disse o professor Luís Cabral inicialmente e que me parece da máxima importância nós associamos muito o futuro do trabalho à transformação tecnológica e esse é obviamente um driver um motor muito importante das transformações mas não é o único nós temos além das mudanças tecnológicas mudanças por exemplo na estrutura populacional do envelhecimento da população as questões demográficas que são inexoráveis e que serão uma transformação muito relevante com impactos muito relevantes nas próximas décadas não só de modo mais amplo no modo como nos organizamos como sociedade mas no próprio mundo do trabalho e na própria prestação de trabalho ao longo da vida e outro motor de transformação é claramente esta ideia de globalização muito associada à tecnologia mas não só as relações financeiras comerciais à escala global têm-se intensificado de maneira muito nas últimas décadas estimativas recentes da OCDE apontam para que 40% dos empregos nos países da OCDE estejam dependentes de consumidores que não estão no mercado interno dos diferentes países estão fora desses mercados e é uma tendência que potencialmente se poderá acentuar o que dá bem a ideia desta interdependência cada vez maior dos mercados e das sociedades portanto à escala mundial mas de facto dito isto claro que o impacto da tecnologia é muitíssimo importante e mais uma vez recorrendo a dados recentes da OCDE hoje em dia 4 em cada 10 empregos na OCDE estão em setores altamente intensivos do ponto de vista digital o que mostra que está a haver uma grande aceleração também do impacto desta transformação da transição digital sobre os mercados de trabalho e além das questões do digital as próprias questões da automação para se ter uma ideia na última década as encomendas de robôs industriais triplicaram claro que e esse é outro aspecto que gostaria de falar um pouco mais à frente esta transição não é homogénea não ocorre do mesmo modo em todos os países e em todos os setores de atividade há setores de atividade que estão muito mais automatizados e muito mais expostos aos riscos da automação do que outros alguns deles já incorporaram esta automação de um modo muito significativo mas a verdade é que sendo esta transição não homogénea do ponto de vista agregado houve um triplicar das encomendas de robôs em apenas 10 anos e a previsão é que este ritmo continue a crescer ao longo dos próximos anos quando pensamos especificamente nos países da União Europeia recorro o primeiro que é o último dado que vou citar destes dados recentes da OCDE aproximadamente uma metade das profissões existentes estão expostas aos riscos aos efeitos da automação e das mudanças no mundo do trabalho uma parte cerca de 17% dos empregos e das profissões estão sujeitos a um elevado risco de virem ser reconfigurados por completo portanto automatizados ou sofrendo transformações de tal modo radicais que deixam de existir outros 32% estão em risco de se transformarem profundamente como digo isto não significa que estes empregos não possam ser recriados noutros setores e que não haja uma possibilidade e um potencial de criação de emprego também associado a estas mudanças em particular ao digital mas ainda assim isto dá-nos a ideia da magnitude da dimensão das transformações e do caráter presente destas mudanças que estamos a viver no mercado de trabalho e claro como referi há pouco diferentes países diferentes setores diferentes profissões diferentes profissões estão também expostos de modo diferente a estas mudanças e por exemplo quando falamos da estrutura produtiva dos países ou do perfil de formação e de qualificação há desafios claramente diferentes e no caso da formação falarei também sobre isso sobre Portugal claramente temos um caminho relevante a percorrer deste ponto de vista em suma e concluir nesta primeira parte da minha intervenção gostaria de dizer que nós temos claramente oportunidades associadas à transição digital e ao futuro do trabalho e quando falamos de revoluções e muitas vezes é assim que nos referimos à dimensão destas mudanças quando falamos de revoluções esta é porventura uma das primeiras ou a primeira revolução em que um país como Portugal não está dependente de matérias-primas ou de uma determinada localização para poder tirar partido para poder tirar pleno partido das transformações em curso mas tem que ter condições para o poder fazer e tem que se preparar para o fazer atempadamente e esse é um esforço que coletivamente enquanto sociedade temos que conseguir fazer traçando as prioridades concretas e planos de ação neste sentido e há aqui e é também uma nota que gostaria de deixar antes de não referir em concreto a alguns aspectos desta transição para o futuro do trabalho um equilíbrio que foi aqui muito patente nas diferentes intervenções um equilíbrio que por vezes é delicado e é sobre exatamente as mesmas questões entre oportunidades potencial e riscos ou entre aspectos mais positivos e potencialmente mais negativos das mudanças em curso eu gostaria precisamente de centrar a minha análise nesta pluralidade se quisermos em torno de dois ou três grandes pontos o primeiro deles tem a ver com as novas formas de trabalho falarei sobretudo de teletrabalho de trabalho nas plataformas que foram aliás aqui referidas que são dois dos aspectos mais salientes das mudanças que temos vindo a viver e que se aceleraram ao longo do último ano e quando falamos por exemplo de teletrabalho aquilo que nós verificamos é que nos últimos meses demos permitam uma expressão um salto quântico na nossa experiência sobre teletrabalho não apenas em Portugal mas eu diria à escala global por exemplo porventura em Portugal completamente nós passámos de um ordenamento jurídico estável e já com algum tempo o que foi lá dos primeiros países a ter no seu ordenamento jurídico a previsão da possibilidade de teletrabalho mas que era uma experiência residual do ponto de vista do número de trabalhadores que tinha na atualidade ou em algum momento da sua vida profissional trabalhado recolhido de modo mais regular ao teletrabalho aliás de estandagem de trabalhadores e também de empresas nós tivemos um salto muito grande que fomos obrigados a dar como mecanismo de reação imediato à pandemia eu diria que era a opção entre optar por esse modelo e por recorrer ao teletrabalho ou simplesmente ter verdadeiramente de paralisar setores importantes da economia e boa parte das empresas mas passámos de um período de estabilidade no ordenamento jurídico e de um caráter relativamente residual da experiência do teletrabalho para um período em que houve uma alteração rápida e até uma adaptação ao longo do tempo das regras coletivas ao teletrabalho que deixaram de prever em algumas fases como aquela aliás em que nos encontramos agora de estado de emergência o princípio básico do acordo entre empregador e trabalhador para tornar o teletrabalho obrigatório em muitas situações ou não dependente de acordo a partir da vontade de uma das partes noutros momentos e também o contexto em que das porcentagens residuais que tínhamos de experiência de teletrabalho passámos para uma implementação muito mais abrangente durante o terceiro trimestre são dados do INEE cerca de 15% da população empregada trabalhou sempre ou quase sempre em casa e muitos outros trabalharam em alguns períodos com este modelo e portanto tivemos de facto um salto muito grande deste ponto de vista a avaliação se podemos fazer disto é uma avaliação obviamente preliminar não pode ser uma avaliação completa desde logo estar 3 meses ou 6 meses em teletrabalho não é a mesma coisa que estar 3 anos ou 6 anos não é para os trabalhadores não é para cada empresa e não é de modo agregado na economia quando falamos de ganhos ganhos ou perdas de produtividade ou de impactos noutras esferas que não são não são o trabalho a verdade é que em Portugal há uma porcentagem significativa de pessoas que experimentou este modelo e de empresas também e há avaliação que é uma avaliação que obviamente não pode ser feita de modo definitivo neste momento mas como foi também aqui referido não podemos deixar de nos preparar para o pós-covid porque tendo havido esta transformação de experiência de teletrabalho é inevitável que quer as organizações quer as pessoas façam o balanço daquela que foi a sua experiência o teletrabalho tem um enorme potencial mas tem também riscos muito significativos e eu dizia há pouco que em alguns aspectos eles quase se confundem e se sobrepõem nas matérias nas quais coexistem e o teletrabalho é um excelente exemplo sobre isso por exemplo sobre as questões da conciliação entre trabalho e vida familiar e os seus impactos a muitos níveis desde logo na produtividade mas também no bem-estar das pessoas na sua satisfação na sua experiência de vida familiar nas questões de diluição de diluição dos tempos de trabalho e de não trabalho de dificuldade para o chamado desligamento de aumento das horas de trabalho e essa é uma discussão que está a ser tida em muitas empresas e em muitos países se os aparentes ganhos de produtividade em algumas experiências de teletrabalho não correspondem na verdade a muito mais horas de trabalho e portanto com menor nível de desligamento e de separação entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho e também dificuldades que se refletem também nas próprias empresas e foi aqui aliás aliás aqui referido no próprio modo como o trabalho é organizado há aqui um potencial que pode ser ou da bancada a partir do teletrabalho mas há também questões de cultura empresarial que se colocam o fato das pessoas não estarem no mesmo sítio não estarem não conviverem informalmente fora das reuniões mais formais e portanto nós este tipo de ferramentas que estamos a usar hoje para esta conferência online que muitas vezes referimos como ferramentas de produtividade são efetivamente mas são também ferramentas que quando usadas em exclusivo e substituindo os mecanismos informais de rede de contato de diálogo troca de ideias entre trabalhadores e entre equipas num contato mais permanente podem ser também obstáculos e como digo a experiência localizada de algumas semanas ou de alguns meses que eu trabalho não corresponde necessariamente ao balanço que se pode fazer em termos de cada trabalho durante mais tempos durante mais tempo e depois há uma questão que foi aqui amplamente referida que eu gostaria de sublinhar que é a questão das desigualdades aliás as questões da tecnologia são e a introdução de tecnologia são inerentemente desiguais desde logo por questões de qualificação mas são também por questões que estão muito muito amontante dessas características individuais tudo o que tem a ver com por exemplo o acesso a redes informáticas aos meios e ferramentas digitais às próprias condições habitacionais que as pessoas têm ou não ou aos seus contextos familiares aquilo que para algumas pessoas pode ser um mecanismo para melhorar a sua produtividade ou algo que é facilmente incorporável na vida de trabalho para outros não é e desde logo gostava de referir foi também aqui referido que em alguns setores e para algum tipo de profissão o teletrabalho não é sequer uma opção porque aplica ainda hoje o trabalho presencial quando falamos do teletrabalho no setor dos serviços estamos a falar de uma realidade quando falamos em setores industriais por exemplo há uma enorme diferença agregada mas depois quando vamos falar das diferentes funções que estão em causa há também aqui desigualdades muito relevantes e uma desigualdade absolutamente estruturante e que foi trazida para o debate e que eu queria subscrever e concordar inteiramente e nós temos alguns dados sobre esta matéria o que implicou o teletrabalho na conciliação de trabalho e vida familiar por exemplo nas desigualdades de género a desigualdade entre homens e mulheres são a este respeito também muito muito relevantes porque sabemos que há ainda desequilíbrio na solução das responsabilidades familiares do trabalho familiar e isso pode naturalmente prejudicar e pode tornar ainda mais assimétrico aquilo que não é ainda tão simétrico como deveria como deveria como deveria ser isto obviamente além de outras questões e de outras matérias que estão aliás correlatas também com do lado das empresas a questão das culturas da cultura empresarial da presença das pessoas das rotinas de trabalho mas há também aqui todo um outro lado do lado do trabalhador além disso tem a ver com as questões do isolamento do acesso à informação das questões do associativismo seja em comissões trabalhadoras em sindicatos de outros tipos de mecanismos que obviamente esta não presença no local físico de trabalho prejudica gostava só de deixar uma nota para nós termos ideia muitas vezes pensamos que o teletrabalho é apenas mudar o meio de trabalho mudar o local de trabalho e trabalhar online mas é importante não esquecer que esta que o fato de em muitos casos as pessoas que estão em teletrabalho estarem a trabalhar a partir de casa é na verdade uma transformação de uma magnitude que pode passar despercebida porque a separação entre o domicílio e o local de trabalho as pessoas saírem de casa para irem para um local de trabalho que fosse uma fábrica ou outro local local de trabalho qualquer é algo que vem da revolução industrial e ao voltarmos num momento em que o local preferencial de trabalho para uma parte significativa da população é o domicílio estamos na verdade a romper aquilo que foi o paradigma de organização não apenas do espaço mas também das nossas relações sociais do cotidiano do dia a dia durante durante o dia dois séculos isto mostra bem o tipo de transformação que está em causa também por isso temos que balançar muito bem numa avaliação na avaliação possível daqueles que são daquela que é a experiência do teletrabalho mas conseguir fazer um balanço muito correto entre aquilo que são as oportunidades e os riscos desta realidade trabalho em plataformas queria também dizer algumas palavras muito brevemente sobre isto mais uma vez é um setor um tipo de modelo de atividade económica que tem oportunidades que gera oportunidades que permite algumas pessoas entrar no mercado de trabalho que permite um conjunto de possibilidades de acesso a bens e serviços que não existia anteriormente tem também além das questões da flexibilidade de novas pontos de rendimentos desta diânica de inclusão e de criação de riqueza por esta via tem também um conjunto de riscos que não são também sumidos e que têm justamente a ver com os vínculos laborais com as questões de rendimentos também com o acesso à proteção social destes trabalhadores com questões de segurança e saúde no trabalho que aliás estão também presentes no teletrabalho e eu não referi mas são também um ponto relevante mas o que é facto é que quando falamos de plataforma estamos de facto a falar de um modelo de facto atípico que questiona muitos dos fundamentos daquelas que são as relações laborais mais típicas e que está em crescimento acelerado e sendo paradoxalmente uma realidade que cada vez mais nós todos nós não diria todos mas cada vez mais pessoas têm um contato direto que são conhecedoras do ponto de vista da utilização também do ponto de vista da experiência profissional um setor que tem crescido mas é ainda um setor pouco conhecido e com um conjunto de matérias que não estão ainda reguladas e que porventura será importante vir a regular quer no caso do teletrabalho quer no caso das plataformas que são como digo fases visíveis deste futuro do trabalho nós estamos a falar em muitos casos não de realidades inteiramente novas ou melhor de realidades em que algumas realidades novas coexistem na verdade ou vêm acentuar tendências e pressões que vinham do passado a centralidade da tecnologia e da automação nos casos de plataformas quase completamente com os algoritmos comandarem boa parte daquelas que estão nas relações de trabalho e também a atividade económica o modelo de negócio que está em causa e o modo como o trabalho está organizado o distanciamento físico entre trabalhadores entre empregadores e trabalhadores entre equipas quando elas existem no caso das plataformas estamos a falar de um sistema abstrato tecnológico em que não há sequer um local físico onde as pessoas se reúnem não trabalhem não convivam tudo o que tem a ver com a individualização das relações de trabalho e com o que elas acarretam são um dos casos mais radicais com riscos de isolamento muito significativos e tudo o que tem a ver naturalmente com a flexibilidade das próprias relações de trabalho no caso das plataformas uma flexibilidade eu diria radical tudo isto são tendências que não são exclusivas destas formas de trabalho mais típicas do chamado futuro de trabalho mas que já é bem presente mas tem aqui novas faces e eu diria uma radicalização da presença deste tipo de elementos que poderíamos ainda juntar outros que já referi as questões da separação dos tempos de trabalho e de descanso muito mais diluída a atipicidade e a fragmentação das relações de trabalho que se estabelecem e claro uma matéria sobre a qual também gostaria de dizer algumas palavras que têm a ver com a centralidade das competências e das qualificações quer nos trajetos individuais das pessoas quer também nas organizações e nas empresas e estes de facto são desafios profundos na ótica da regulação do mercado de trabalho e em particular para quem olha para essa regulação como referi inicialmente numa lógica do mercado de trabalho inclusivo e do trabalho do trabalho do trabalho digo notas últimas notas gostaria de deixar sobre as questões da formação e da qualificação foram aqui também amplamente referidas mais uma vez não é algo novo a formação e qualificação têm vindo a ganhar um peso crescente nos mercados de trabalho Portugal tem a este respeito desafios muito particulares mas num mundo em que a formação e qualificação ganham cada vez mais centralidade em que há cada vez maior aceleração da mudança a este respeito e que há também uma inovação constante nos conteúdos do trabalho nas competências que são requeridas Portugal de facto tem um desafio muito grande pela frente nós quando olhamos para as gerações mais jovens que são em Portugal as gerações mais qualificadas em Portugal há desigualdades geracionais muito significativas maiores do que noutros países pelas razões históricas que conhecemos olhamos para as gerações mais jovens dizia e percebemos que temos por exemplo níveis de pessoas que saem para o mercado de trabalho com licenciatura que estão já próximos das médias europeias mas temos ainda um quarto dos jovens e jovens adultos que entram no mercado de trabalho sem ter o ensino secundário completo e obviamente quando olhamos para as gerações mais velhas estas desigualdades e esta base de qualificações que tem ainda que ser elevada tem aqui um quadro ainda mais agudo eu diria acresce-se que a participação em aprendizagem ao longo da vida é muito assimétrica paradoxalmente ou não são nós não só temos um nível de participação em aprendizagem ao longo da vida que é inferior a outros países como são os mais qualificados que ao longo da sua vida mais participam em formação o que como digo pode parecer um paradoxo mas tem simplesmente a ver com o facto de estarem terem maiores competências de partida haver maior necessidade de atualizar muitas vezes estarem em funções e em contextos profissionais em que isso é exigido ou é mais patente essa necessidade não apenas de upskilling mas também de reskilling e por isso quando o professor Luís Cabral falava das estruturas de desigualdade bem a tecnologia é o a globalização é o e os mercados em geral tendem muitas vezes a ser estruturas promotoras de desigualdade porque aqueles que têm mais recursos são também aqueles que têm maiores possibilidades de aceder a novos recursos e de saber como os podem obter num quadro em que vivemos uma rápida desatualização e obsolescência das competências que tivemos penso que é evidente o desafio muito grande que nós temos para as empresas e para as organizações estavam aqui diretoras de recursos humanos que creio que falaram amplamente e de modo muito mais impressivo do que eu próprio poderia fazer sobre qual é o desafio que as empresas e organizações têm neste momento acerca desta necessidade desta pressão constante para se atualizarem e para permitirem aos seus trabalhadores e para fomentarem aos trabalhadores uma cultura de aprendizagem ao longo da sua vida profissional a benefício quer dos trabalhadores quer dos empregadores mas também para as pessoas e em particular para aquelas que estão em segmentos de qualificação mais baixos que estão muito mais expostos desproporcionadamente mais expostos aos riscos da automação do digital e em geral da transformação dos mercados de trabalho que são cada vez mais competitivos e dependentes de qualificações nota também e um pequeno parênteses para sublinhar em absoluto aquilo que foi referido sobre quando nós falamos de upskilling de reskilling de investimento em competências não falamos apenas nas competências substantivas mas também nas chamadas competências transversais ou enfim para usar um anglicismo soft skills que são na verdade decisivas trabalha em equipa questões de liderança comunicação aprender a aprender também esta necessidade de utilizar permanentemente que mais uma vez são questões que estão também muitas vezes associadas a quem tem já mais qualificações à partida há por isso um enorme trabalho também nesta frente da formação e das qualificações Portugal felizmente progrediu muito deste ponto de vista mas como partimos com o atraso teremos que continuar a recuperar esse atraso e há um aspecto que é absolutamente decisivo e que está estudado em todos os trabalhos e avaliações de políticas públicas sobre as esquemas de formação quer no que diz respeito às políticas do Estado quer também dos recursos humanos que é que a participação de todos os envolvidos todos os agentes é absolutamente crítica para termos formação eficaz ou seja nós precisamos não apenas de mais formação mas de ter também formação dirigida para aqueles que são os setores e segmentos e qualificações determinantes no mercado de trabalho o digital é claramente um desses segmentos uma dessas áreas de investimento crítica mas está longe de ser a única Bem, para concluir e porque não queria também alongar-me muito mais nesta intervenção final gostava de referir apenas muito brevemente àquela que é a agenda de trabalhos das políticas públicas num quadro que quer aquilo que foi debatido longamente no painel quer pelo que procurei agora também juntar à discussão é de facto um quadro exigente para todos para todos nós para o Estado para quem está do lado da decisão das políticas públicas para os serviços públicos mas também para as empresas para os gestores para os trabalhadores e claro para as associações empresariais e para os representantes dos trabalhadores nós temos de facto estamos num momento muito decisivo e muito acelerado de mudança de confronto eu diria com a realidade deste futuro do trabalho que acelerou de modo imprevisível desde o princípio do ano e o que está em causa é fundamentalmente este balanço entre tentar tirar o máximo partido das oportunidades que estão em presença mas minimizar os riscos que obviamente existem em cada um dos aspectos que referi nas questões da formação e da qualificação para acelerar o esforço que temos de fazer enquanto país focando concentrando os nossos esforços no alargamento da base de qualificações mas também no topo das qualificações e eu creio que não são dois esforços contraditórios como muitas vezes se pensa é que nós termos cada vez mais uma base de qualificações mais elevada ou uma pool maior de qualificações e de competências no mercado é decisivo para que possamos também alargar a parte de cima da pirâmide e ter portanto mais conhecimento especializado mais formação avançada mais pessoas para ocupar os lugares mais qualificados mas elevar esta base de qualificações é decisivo para que possamos ter um mercado de trabalho inclusivo e para que a prazo pessoas e funções mais expostas às transformações que estão a acontecer nas economias nos modelos de produção nos modelos de negócio também e no mercado de trabalho em geral não ficam para trás e tenham oportunidades de empregabilidade e de inclusão nas questões do teletrabalho aqui enfim eu refri também este equilíbrio muito teno entre oportunidades e riscos creio que foi aqui também focado durante o debate a importância que tem em cada caso a ideia de haver diálogo entre trabalhadores e empregadores aliás este é o princípio básico do código de trabalho princípio esse que durante a pandemia não pode ser mantido em muitas circunstâncias mas que deve ser e acredito que deve ser o princípio fundamental o princípio do acordo entre empregador e trabalhador naturalmente com um papel também que deve ser atribuído às lideranças empresariais e às suas associações quer também aos representantes dos trabalhadores em cada empresa e em cada setor mas procurando um equilíbrio que melhor sirva ambas as partes e ambas as ordens da preocupação e trabalhando também na que são eventualmente modelos mistos em que não há 100% de trabalho presencial não há também 100% de trabalho de trabalho à distância mas haverá a partir destes últimos meses muito material para reflexão e para encontro de posições e para procurar construir soluções que como digo pertenciam as oportunidades mas não deixem de enfrentar e de calcular os riscos nas plataformas trabalho nas plataformas é também uma área clara necessidade de reflexão e de decisão política como todas as novas áreas carece ainda de regulação em muitos dos seus aspectos há vários países que estão a dar passos nesse sentido em alguns casos como resultado de sentenças judiciais que creio que não é o melhor modelo de fazer política pública é sempre preferível que consigamos antecipar as questões e encontrar soluções de equilíbrio e que no fundo respondam aos diferentes tipos de preocupação que estão em causa é toda uma realidade muito desafiante Portugal foi dos primeiros países a regular o chamado transporte de passageiros a partir de plataformas ouça aqui na Uber mas há outras outras empresas e outras plataformas disponíveis a este respeito e creio que passados três anos é também tempo de olhar para essa experiência e também para a experiência dos últimos tempos de forte crescimento destas plataformas e tentar encontrar mecanismos que acautelem algumas das questões que estão em causa e desde logo questões relativas às condições de trabalho e aos vínculos laborais que estão em causa para não fugir também a essa questão que é sempre uma questão delicada e foi aqui referida pelo professor Luís Cabral no início em que foi citado o caso da Califórnia em que justamente houve uma decisão judicial no primeiro momento depois houve agora também uma votação em paralelo à votação para a presidência dos Estados Unidos em que houve uma alteração àquele que foi o sentido que foi construído também no estado da Califórnia e que é um bom exemplo da delíquida das questões que estão em causa eu sobre essa matéria queria exprimir uma posição básica obviamente estamos em tempo de reflexão e de discussão sobre estas questões mas eu tenho dificuldade em posicionar-me em qualquer um dos extremos da discussão que muitas vezes existem ou seja não vejo como muito viável e como muito plausível o princípio de priorístico de que um trabalhador que presta serviço de uma plataforma tenha necessariamente de ser considerado um prestador de serviços ou seja assumir a priori que não há um contrato de trabalho creio que isso deve depender das condições em concreto em que esse trabalhador presta trabalho porque esse é o princípio aliás genérico que se aplica no mercado de trabalho em geral e não vejo razão para que não se possa aplicar também nas plataformas poderá haver trabalhadores em que de facto é uma prestação de serviços e poderá haver outros em que há uma relação de trabalho que está presente e que está a operar nas condições concretas em que esse trabalho é prestado pelo contrário não vejo também que devemos partir do princípio ou impor o princípio de priorístico de que só pode haver trabalho em plataformas quando estão em causa contratos de trabalho com características de laboralidade e digo isto por uma razão simples e essa é uma exigência que nós não colocamos no mercado de trabalho em geral do exemplo em Portugal o mercado de trabalho em Portugal como sabem prevê a existência de trabalho independente de trabalho legalmente equiparado portanto os trabalhadores independentes economicamente dependentes e prevê trabalho por conta de outro se admitimos isso no mercado de trabalho em geral tenho alguma dificuldade em perceber porque é que deveríamos impor no caso das plataformas o princípio de que há necessariamente um contrato de trabalho em presença como digo estamos em um tempo de reflexão e de discussão com diferentes intervenientes mas esta é à partida uma posição que me parece razoável e que no fundo exprime aquela que é a necessidade de incorporar a especificidade das plataformas mas também não perder de vista que elas fazem parte do mercado de trabalho em geral que é uma atividade económica que como outras faz parte desse mercado de trabalho e da sociedade em que vivemos como roteiro para os próximos tempos nós estamos como digo em tempo de reflexão tivemos um tempo de reação que foi ter que ser extraordinariamente rápido quando a pandemia eclodiu diz respeito ao teletrabalho e a um conjunto de outras medidas também de proteção do emprego estamos neste momento muito diz respeito ao futuro do trabalho em um tempo de reflexão e também de aprendizagem estamos em particular a elaborar o trabalho o livro verde do futuro do trabalho que calendarizámos e por uma coincidência não sei se feliz sim feliz mas provavelmente feliz estava previsto o programa do governo tinha sido calendarizado para o ano 2020 e a verdade é que a partir de março quando eclodiu a pandemia isto pode ter aqui atrasado um pouco os trabalhos que tínhamos previsto com outras urgências mas na verdade revelou-se que era de facto absolutamente crítico termos este trabalho de reflexão e de enquadramento feito para permitir um debate de política pública a partir desse livro verde e portanto depois de concluir este livro verde algo que nós esperamos que possa estar concluído até o final do ano passaremos a ter o tempo de decisões também do ponto de vista político e de melhorias na regulação do teletrabalho por exemplo de melhorias e aprofundamento na regulação do trabalho nas plataformas para assegurar melhor regulação mais direitos às pessoas que prestam trabalhos e também assegurar maior informação maior transparência creio que ainda estão ainda em falta neste setor por ser também um setor novo e portanto é este um pouco o roteiro que temos pela frente aqui queria apenas referir creio que era quase desnecessário dizê-lo é muito importante obviamente ter bom conhecimento ter bons dados de reflexão de participação de diferentes universidades investigadores centros de investigação especialistas e também aqueles que estão no mercado de trabalho e que têm tido a vivência direta e concreta de muitas destas realidades e por isso também a importância e a relevância além do tema e além da sua premência de debates como aquele que hoje aqui tivemos pela minha parte espero ter contribuído espero também não ter feito de modo demasiado longo mas foi este era no fundo o contributo que estava aqui de deixar para este debate agradecendo uma vez mais a oportunidade de participar muito obrigado damos assim por encerrada a conferência espero que tenha sido do agrado de todos que nos tiveram a ouvir queria agradecer em particular a todos os oradores desejar boa tarde ao doutor Luís Cabral que está nos Estados Unidos e a todos os outros boa noite e assim dou por encerrada a conferência obrigado obrigada obrigada obrigado 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 obrigado